Bom dia a todas e todos. Às 10 horas e 13 minutos do dia 1º de abril de 2022, damos início à audiência pública com o tema O Passe Livre para os Estudantes dos Cursos Subsequentes no Estado do Rio de Janeiro. Essa é uma audiência pública muito importante, aliás, num dia também muito importante da história do nosso país, então a gente não pode deixar de começar essa audiência pública manifestando nosso ódio e nosso nojo a ditaduras. Ontem a gente se surpreendeu com uma publicação do Ministério da Defesa do Brasil em que buscava relativizar e defender o golpe empresarial militar que vigorou no Brasil a partir de 1964. Hoje, que é conhecido como o dia da mentira, mas também é o dia do golpe que o Brasil sofreu, a gente não pode deixar de reafirmar a nossa defesa da democracia, das liberdades, da Constituição como aspectos fundamentais para a nossa vida em sociedade e para a construção do nosso país. E hoje, o tema da nossa audiência pública é o Passe Livre para os Estudantes Subsequentes. A gente que luta por um país verdadeiramente democrático, a gente sabe que a democracia é não só o direito ao voto, a organização política, a expressão, mas também o acesso a direitos sociais, a condições dignas de vida. E no campo educacional, a gente tem trabalhado muito para garantir que nossas crianças, nossos adolescentes, também os nossos jovens e adultos tenham acesso à educação de qualidade e possam, com a educação, transformar as suas próprias trajetórias de vida. Nesse sentido, a gente há alguns anos aqui no Estado do Rio de Janeiro, tem se deparado com uma dificuldade muito preocupante no que diz respeito ao exercício do Passe Livre. Já faz cerca de quatro anos que a Secretaria de Estado de Educação suspendeu o Passe Livre dos estudantes das escolas federais, dos estudantes das escolas municipais e dos estudantes de escolas técnicas, que não das escolas técnicas estaduais. A gente conseguiu reverter, aprovando uma legislação na Assembleia, que reinseriu os alunos das escolas federais no direito do Passe Livre intermunicipal, a gente conseguiu reinserir os alunos das escolas municipais, mas ficou com uma pendência relacionada aos estudantes das escolas técnicas, especialmente dos cursos subsequentes, que são aqueles cursos que formam técnicos de nível médio, mas que são realizados na sequência da formação do nível médio. Esses estudantes acabaram tendo o seu direito ao Passe Livre negado, cerceado, inclusive das escolas estaduais, da FaiTec, especialmente, que oferta o curso técnico subsequente, o que vem impactando de sobremaneira a realização desses cursos, porque a gente sabe que esses cursos têm um perfil, geralmente, de jovens trabalhadores que estão buscando uma inserção no mundo do trabalho, que buscam na formação subsequente o caminho de uma carreira, que possa se refletir numa entrada direta no mundo do trabalho, ou mesmo mediada por estudos de nível superior, na sequência, mas, geralmente, relacionados com essa formação subsequente, que já vai direcionar a carreira e a formação desses estudantes. E, por esse perfil de serem jovens trabalhadores, a gente sabe que são cursos que, muitas vezes, têm que travar uma batalha permanente contra a evasão escolar e garantir condições de acesso para que esses estudantes possam, de fato, concluir o seu processo de formação. E a gente sabe que o transporte e a alimentação são aspectos fundamentais para garantir acesso e permanência nas nossas instituições de ensino. Não à toa que, no Brasil inteiro, a gente tem consolidado políticas públicas que entendem que a alimentação e o transporte escolar são fundamentais para garantir o direito à educação. Não se trata, nesse caso, de fazer política assistencial através da escola. Nós temos um SUAS, temos ações de assistência social integradas, mas se trata de uma compreensão muito consolidada já no nosso país de que alimentação e transporte são aspectos mínimos para garantir o direito de aprender e ensinar minimamente em condições dignas e condições de igualdade entre os diferentes estudantes. E a gente entende que isso vale também para os estudantes do subsequente, que, na nossa compreensão, faz parte de uma formação básica ampliada, mas ainda da formação básica. Estão formando técnicos de nível médio. Nesses últimos anos, a gente já soltou, já escreveu notas técnicas sobre esse assunto, em conjunto, inclusive, com a Escola Politécna de Saúde Joaquim Venanço. Na época, profissionais da escola contribuíram com essa comissão de educação e a gente fez uma nota técnica corroborando posições que a Procuradoria da Assembleia Legislativa e que outros atores institucionais vinham buscando, tivemos decisões judiciais favoráveis a isso, mas continuamos sem que o passe livre para os estudantes do curso subsequente fosse implementado. E aí, a gente insistiu, então, numa produção legislativa que buscasse sanar os pontos que eram apontados por os que questionavam a legalidade dessa legislação para que a gente consolidasse um arcabouço legal ainda mais consistente. Então, quando nessa casa a gente debateu o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, eu apresentei uma proposta de emenda vinculando ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza o financiamento do passe livre dos estudantes do curso subsequente. Se havia uma contestação de que o subsequente poderia ou não poderia ser financiado com os recursos do transporte escolar vinculado à educação básica, a gente resolveu, então, estabelecer uma nova fonte. Embora a gente discorde dessa avaliação, a gente entende que, por compor ainda a formação básica, pode ser, sim, financiado com os recursos que estão vinculados ao transporte escolar, a gente resolveu adicionar mais uma fonte de recursos para sanar qualquer questionamento e termos, assim, uma legislação mais consistente. Então, a gente aprovou o inciso 16 no artigo 3º do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, dizendo que programas de incentivos à política de expansão da educação profissional e tecnológica pública e gratuita do Estado do Rio de Janeiro, incluindo o direito ao transporte das diferentes modalidades do ensino médio técnico público. Ou seja, a gente faz referência a essas diferentes modalidades para garantir que o subsequente possa ser incluído. E também a gente abre a possibilidade de que, em um novo debate, a gente possa, através desse financiamento, é também ampliar o número de vales ofertados, caso seja necessário para os estudantes do concomitante. Então, recentemente, a gente aprovou uma nova legislação que conclui esse processo legislativo, que foi a Lei 9586, de 3 de março de 2022, que vinculou de forma expressa na legislação que regulamenta o passe-livre no Estado do Rio de Janeiro, que vincula os estudantes do subsequente ao financiamento, através do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, como previsto em lei. Eu confesso que, das legislações que eu já provei nessa Casa, daquelas que têm diferentes conexões entre leis diferentes, essa foi uma das que o trabalho legislativo foi mais duradouro. Foram quase quatro anos de trabalho legislativo para a gente conseguir alcançar esse patamar que a gente entende de uma legislação bastante consistente, onde há previsão orçamentária aprovada em mensagem do governo, portanto, sem nenhum tipo de questionamento sobre legalidade, sobre vício de constitucionalidade, há um aperfeiçoamento da legislação original que previa o passe-livre, então a gente sanou os problemas legais. Só que agora a gente precisa que essa legislação seja colocada em prática. Então, hoje, a gente tem aqui convidados a Casa Civil do Governo do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado de Educação, além da FAETEC, dos Institutos Federais, da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venanço, para que a gente possa debater a importância dos cursos subsequentes, o papel que o financiamento do transporte cumpre, e também como vai ser a operacionalização desse financiamento. Também quero registrar aqui a presença de estudantes, das entidades estudantis, dos cursos, e das unidades educacionais que vão ser afetadas por essa lei, dizer para esses estudantes que a gente já tem trabalhado também para ampliar o passe-livre, também para os estudantes do ensino universitário, especialmente para aqueles que têm hipossuficiência de renda, a gente entende que também temos que garantir de forma mais estruturante o acesso à universidade, mas essa é uma batalha que segue em curso. E, bom, agradecer a presença também da Defensoria Pública, de todas e todos que estão aqui participando da nossa audiência. Então, colocada essa fala inicial, localizando o objetivo dessa audiência pública, nós vamos dar início. Eu queria começar chamando aqui o representante da Defensoria Pública, porque ele tem sido um parceiro, a Defensoria Pública tem sido parceira nessa luta pelo passe-livre, e tem também aspectos legais anteriores que o doutor Azambuja pode trazer para a gente. Não sei se ele já está preparado, se ele pode fazer essa fala agora, mas acho que também é importante, porque teve uma batalha judicial na qual a gente também foi vitorioso, não é, doutor? Mas que não foi operacionalizada. Então, hoje eu vou, como tem uma questão de implementação de uma legislação em vigor e de decisões judiciais, eu vou começar passando a palavra para o doutor Azambuja para a gente só consolidar essa apresentação que eu acabei aqui de iniciar, falando do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e da Lei 9586-2022, para que a gente tenha esse arcabouço legal, todo mundo tenha ciência disso, e a gente possa dar continuidade. Então, bom dia, iniciando aqui os nossos trabalhos, eu passo a palavra para o doutor Rodrigo Azambuja, representante da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Bom dia, deputado Flávio, bom dia a todos presentes aqui na nossa audiência pública, que trata de um tema muito importante, que envolve a permanência de alunos do ensino técnico na escola. Como a excelência bem referiu, a gente tem acompanhado esse tema já há algum tempo. Ele se iniciou a partir de um movimento da Secretaria Estadual de Educação em 2017, por suspender o passe livre de estudantes da rede federal e municipal, em razão disso, de forma bruta, na verdade, que, no final de contas, esse direito sempre era assegurado. Em vista disso, nós movemos uma ação coletiva em 2017, ganhamos uma medida liminar, que está em vigor até hoje, e, recentemente, uma sentença judicial, datada de 2 de dezembro de 2021, confirma essa medida liminar, dizendo que o Estado do Rio de Janeiro deve assegurar o transporte dos alunos das redes municipal e federal em todos os níveis, seja ele ensino fundamental e médio, envolvendo também todos os segmentos do ensino técnico. Eu vou ler, Flávio, peço licença aqui, uma parte da sentença para deixar bastante claro essa responsabilidade, não apenas pela nova legislação aprovada, mas também pela interpretação que o Poder Judiciário tem feito a respeito desse tema até então. Ainda cabe recurso, não é uma decisão final, mas até então, a Justiça do Rio de Janeiro diz assim, acrescenta que a lei estadual 7830 de 2018, que é uma lei antiga, consagrou em nível legal aquilo que já era na prática ofertado, deixando claro que as redes de ensino municipal e federal faziam o juiz ao passe livre do estudante e viabilizando o deslocamento de casa e escola, fazendo constar expressamente a abrangência sobre o ensino técnico, espancando assim qualquer dúvida que pudessem ter sido citadas na interpretação da antiga redação sobre a sua aplicabilidade às diversas modalidades de ensino técnico de nível médio. Na verdade, o que a gente sempre sustentou, fizemos notas técnicas, é de que, e agora, por força de uma resolução do próprio Conselho Nacional de Educação, que é a resolução 1 de 5 de janeiro de 2021, que define as diretrizes curriculares para a educação profissional tecnológica, é que a educação tecnológica abrange todas as fases do ensino, qualificação profissional, ensino fundamental e médio, e depois a educação superior. E sempre quando se falava em alunos do ensino médio, ele abrangia, portanto, todos os estudantes da modalidade da educação tecnológica, que estavam lá no ensino médio, excluindo, evidentemente, a da educação superior, que são os cursos tecnológicos e da pós-graduação. Isso, para a gente, foi bastante claro, por isso que sempre defendi, Flávio, que essas leis aprovadas pela LERJ, posteriormente, eram leis meramente interpretativas, por conta das dificuldades, né, criadas pelo governo, em implementar no plano dos fatos, esse direito que já era consagrado, e, portanto, sequer havia necessidade, né, de indicações de fontes de custeio ou qualquer outra que pudesse acarretar um vínculo de inconstitucionalidade, mas que bom que vocês conseguiram sanar esse problema, porque o que importa é que o estudante consiga permanecer, né, na escola, fazendo o deslocamento. É um pouco sem sentido garantir a vaga, abrir um processo seletivo, colocar recursos, contratar professores, GIS, quadro, materiais, e depois você não consegue fazer com que o garoto, já o jovem, normalmente, na modalidade, né, do subsequente, não consiga ir voltado à escola. Então, para nós, a lei é muito bem-vinda, ela tem esse caráter interpretativo, né, e a gente espera, realmente, que o Estado do Rio de Janeiro, de uma vez por todas, assegure, né, o transporte de todos os alunos do ensino técnico, na modalidade, né, no segmento do ensino médio, não, evidentemente, nos cursos de educação superior, pós-graduação, os tecnólogos, e, definitivamente, efetivamente, esses meninos consigam ter o acesso aí à educação tecnológica. Fico aqui à disposição para qualquer outro esclarecimento e agradeço mais uma vez aí a possibilidade para o debate. Obrigado, doutora Zambuja. eu, como autor de uma das leis que a Defensoria Pública vinha defendendo, né, perante a Justiça, que lá atrás reintroduziu os estudantes das escolas federais e levou o passe livre também aos estudantes do ensino técnico, quero agradecer ao empenho da Defensoria Pública para que essa legislação fosse cumprida e os estudantes pudessem ter acesso ao ensino técnico. Então, muito obrigado, a ação de vocês tem sido fundamental para a garantia do direito à educação no Estado do Rio de Janeiro. Eu quero convidar os estudantes do Instituto Federal que estão aqui que possam sentar à mesa, podem ficar mais confortáveis para vocês poderem participar, também vão poder falar. Fiquem à vontade aqui na sala onde vocês quiserem sentar, tá bom? Mas agora, nesse momento, eu quero registrar aqui a presença também da assessoria da deputada Rosane Félix, membro dessa comissão de educação, está aqui com a sua assessoria acompanhando. Quero registrar a presença do senhor Álvaro Gonzales, da Secretaria de Transporte do Estado, da senhora Paula Zem, da Secretaria de Estado de Casa Civil. Quero registrar também a presença da Secretaria de Estado de Educação. Eu queria fazer uma sugestão a esses órgãos do governo que a gente pudesse ouvir inicialmente aqui os representantes das instituições que oferecem a educação técnica para que a gente ao final possa se colocar e pensar o encaminhamento. Pode ser? Doutor Álvaro? Paula? Então, tá bom. Perfeitamente, deputado. Obrigado. Pode ser, Paula? Perfeitamente, deputado. Obrigado, Paula. Então, vou passar a palavra para a vice-reitora de extensão do Instituto Federal do Rio de Janeiro, Ana Luísa Lima. Bom dia, Ana. Obrigado pela sua presença. Muito obrigada. Bom, eu sou pró-reitora de extensão do Instituto Federal do Rio de Janeiro, que para... Ana, aproxima um pouquinho mais o microfone. Está bom assim? Estão ouvindo? Acho que sim. Estão ouvindo bem o que a Ana está falando? Posso tirar também daqui? Estão ouvindo, estão ouvindo bem. Bom, sou Ana Luísa Lima, sou pró-reitora de extensão do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Vale sempre, nessa apresentação, como somos jovens ainda, quanto instituição, dizer que nós temos 15 campos espalhados pelo Estado do Rio de Janeiro e que apenas dois deles se encontram no município do Rio de Janeiro. Eu acho que é importante falar, ressaltar isso, justamente nessa audiência, onde a questão intermunicipal de transporte dos nossos estudantes fica tão prejudicada. Gostaria de saudar aqui a Comissão de Educação, na presença do Flávio Serafini, do nosso deputado, presidente da comissão. Gostaria de saudar os estudantes, que, na verdade, são os protagonistas desse processo. E, assim, eu saúdo a todos os presentes. Eu vou fazer uma fala rápida, introdutória. Tínhamos até uma apresentação bastante detalhada, mas sugiro até que possamos, em algum outro momento, passar, porque eu considero ela muito técnica. E o que eu acho que é fundamental, marcarmos aqui, pelo menos inicialmente, nessa fala, é que nós estamos aqui reunidos para garantir o passe livre para todos os estudantes. Porque, quando a gente fala todos os estudantes, a gente consegue falar especificamente do recorte dessa reunião de hoje aqui na comissão, que são os cursos subsequentes. É fundamental entendermos que o acesso à educação não basta apenas com boas escolas. Temos clareza do trabalho que temos realizado no Instituto Federal do Rio de Janeiro, nos institutos federais e nos nossos colegas que estão aqui também representados. no entanto, garantir o ensino da sala de aula não garante todo o acesso, porque os nossos estudantes precisam chegar à sala de aula. E chegar à sala de aula passa por outras questões como transporte, como alimentação, como boas condições de vida. Então, essa questão dos transportes, de como o nosso estudante chega à sala de aula, ela é fundamental. eu já ouvi, são escolas federais, então elas têm que dar conta também disso. São escolas federais que estão no estado do Rio de Janeiro e que o estado precisa, de fato, ter uma ação colaborativa. Nós precisamos atuar juntos e eu acho que essa comissão vem conduzindo esse trabalho nesse sentido. A Secretaria Estadual de Cultura precisa nos ajudar a levar os nossos estudantes para dentro da sala de aula. E eu acho que é isso que se trata. Tem uma questão que eu imagino, mas certamente nós teremos hoje aqui algum detalhamento em termos orçamentários, que isso não represente tanto. Que, em termos orçamentários, que não signifique um grande aporte financeiro. Então, eu acho que estamos falando de ação política, estamos falando de comprometimento, estamos falando de vontade política. Projetora, eu até gostaria de perguntar, no IFRJ hoje, quantos estudantes a gente tem ou quantas vagas são oferecidas nos cursos subsequentes? O senhor tem essa informação? Eu não tenho aqui de pronto, mas eu tenho aqui daqui a dois minutos. após a conclusão da sua fala, se vocês puderem pegar essa informação... Sim, eu levanto agora e a gente, ao longo da audiência, a gente passa isso para vocês. Então, só para finalizar essa fala inicial, eu gostaria de dizer que o IFRJ está totalmente à disposição, através da reitoria, da pró-reitoria de extensão e dos campos aqui representados, que nós estamos à disposição para entrarmos juntos nessa luta e no que a comissão precisar e pudermos, se estiver ao nosso alcance, nós estaremos juntos para dar celeridade a esse processo que já se arrasta há muito tempo e que, de fato, precisamos chegar a uma conclusão e uma solução desse problema. Era isso que eu queria falar nessa fala inicial, queria muito agradecer a oportunidade e a gente já já passa esse dado solicitado. Obrigada. Muito obrigado para a reitora Ana Luísa. Acho que essa informação é relevante, porque a gente hoje vive uma situação esdrúxula no estado do Rio de Janeiro, porque a gente tem cursos ofertados subsequentes pela FITEC, que é uma instituição estadual, e os alunos não têm conseguido acessar isso, e fundamentalmente pelo IFRJ numa quantidade um pouco maior. depois a gente tem ofertas mais residuais. A Fiocruz já chegou a ofertar, nesse momento não está ofertando, o Pedro II tem uma turma, o IF também tem uma oferta, mas são mais residuais. As principais ofertas são da própria FITEC, da rede estadual e do IFRJ. Então, a gente tem esse quantitativo importante, porque a gente vai trabalhar para que a gente já saia dessa audiência com um processo de implementação em curso. Então, agradeço muito a sua fala inicial, peço que possamos trazer essa informação complementar, e a gente vai seguir aqui com a nossa audiência. Então, dando continuidade à fala do Instituto Federal do Rio de Janeiro, eu passo a palavra para o Samuel Gabay, que é coordenador do curso de administração do IFRJ Niterói. Obrigado, Samuel, pela presença. Obrigado, deputado. Excelentíssimo senhor deputado Flávio Serafim, todos os estudantes aqui presentes, seja presencialmente, seja virtualmente, em nome do qual eu cumprimento a todos. Após brilhantemente historiado essa luta, faço as minhas considerações, e essas considerações são muito cansativas, deputado, porque nada é mais cansativo e desafiador do que explicar o óbvio e afirmar a necessidade do básico. Mais uma vez, estamos reunidos em audiência pública para explicar o óbvio, para tentar garantir o mínimo. Particularmente, estou participando de audiências há pelo menos quatro anos, acompanhando processos, procedimentos, leis, para ver garantido a passagem dos estudantes do ensino técnico subsequente. Minha incredulidade, minha revolta, não é nada quando comparado ao sofrimento e ao desafio de cada um dos meus alunos, que passam por dificuldades econômicas, são vulneráveis socialmente e lutam para melhorar sua vida por meio da educação. Deputado, não queira sequer imaginar do que é escolher entre colocar a comida na mesa do seu filho ou poder assistir uma aula. É isso que acontece com meus alunos. Não queira imaginar do que pegar suas aulas cinco dias e você ter que escolher ah, eu vou na segunda e na quinta e semana que vem eu vou na terça e na sexta porque eu não tenho dinheiro para assistir aula todos os dias. Nossos alunos, eles verdadeiramente deixam de comer para ter acesso à educação. Um passo estudantil pode não parecer nada para os governantes, mas para um estudante em vulnerabilidade social significa a escolha do aluno se alimentar adequadamente. Significa a possibilidade dele continuar estudando. A educação técnica pode parecer até uma palavra abstrata e vazia para muitos da nossa classe política. mas para os nossos estudantes é oportunidade de transformação social, de melhorar a sua vida e de seus familiares e consequentemente de todo o entorno daquela família. Para o poder público é a chance de qualificar a mão de obra e os serviços ofertados. É a chance de aumentar o empreendedorismo sim de melhorar nossa cidade nosso estado e nosso país. afinal, a educação é também um multiplicador de bem-estar. É uma bola impulsionadora da economia e do desenvolvimento. Mas, mesmo que assim não fosse, a educação é um direito fundamental do cidadão e uma cláusula pétrea que está na nossa Constituição. e a gente está falando justamente de um direito fundamental constitucionalmente garantido que vem reiteradamente sendo vilapendiado, vem sendo tornado escasso. Garantir o transporte público via o passe livre para o estudante do ensino técnico subsequente na verdade é efetivar o direito à educação e o investimento concreto no futuro das cidades, do estado e do país. afinal a educação como bem colocou a pró-reitora não é apenas ter escolas mas sim dar condição mínima para que a educação se desenvolva efetivamente. Dar condição mínima para que aquele estudante está em sala de aula preocupado tão somente com a sua educação e com o seu estudo. Ele não estar preocupado lá em sua família passando fome e não ter comida e ir para o colégio para o instituto sem comer e sabendo que não vai comer até o dia seguinte senão não vai ter dinheiro. É permitir que o aluno chegue à instituição de ensino. É permitir sim que ele não evada que ele não abandone o seu curso por falta de condições mínimas de se manter. É tornar a educação de fato acessível. Não por um acaso resta evidente a luta dos estudantes para a efetivação e garantia do direito ao transporte e à educação para poderem sim estudar, para poderem sim transformar as suas vidas. O maior problema hoje dos cursos técnicos públicos e gratuitos sem dúvida nenhuma é a evasão escolar. Parte significativa do nosso orçamento de assistência estudantil é alocada não para cobrir a situação de vulnerabilidade social mas sim para tentar garantir uma parte do custo de deslocamento dos nossos estudantes do ensino técnico porque sem essa assistência sequer eles teriam condições de ir uma vez ao nosso instituto. Samuel, você me permite até interrompê-lo rapidamente? Hoje, com o Estado não assumindo esse financiamento inclusive o instituto tem que pagar o valor cheio da passagem que no caso dos estudantes das escolas técnicas que tem muito deslocamento intermunicipal muitas vezes chegam a quase 20 reais por dia o que obviamente deve onerar a política de assistência estudantil de uma forma absurda. Exatamente. o motivo da nossa evasão deputado ele não precisa de muita investigação você pode questionar a qualquer aluno que invadiu é a ausência de estrutura que não é dada por políticas públicas para a educação ser efetivada é o transporte que é ignorado é a falta de acesso é a ausência de transporte público gratuito para os meus estudantes assim muitos não conseguem chegar à instituição abandonam o curso diante da fome de seus familiares nós estamos falando deputado no mínimo de custos mensais de 200 reais por cada estudante isso se considerarmos uma passagem de ônibus para ir e outra para voltar em Niterói como o senhor bem conhece cada estudante em regra em razão da gente atender toda a região metropolitana pega dois ônibus o que significa cerca de 400 reais 200 reais vamos considerar a situação básica uma passagem de ida uma passagem de volta ele significa quase 20% de um salário mínimo isso não é um valor desprezível isso considerando que haja em cada família pelo menos um empregado formal e na verdade maior parte dos nossos estudantes sequer tem essa renda familiar significa no mínimo um quinto de um salário mínimo e de uma renda familiar é muito simbólico a verba do passe livre está no fundo de combate à pobreza porque é simbólico porque realmente a educação é a melhor forma de combater a pobreza e como já bem colocado agora não há desculpa não falta mais verba há um custo de lastreio mas parece que mais uma vez no nosso país a educação não fica sequer em segundo plano porque se ficasse em segundo plano era anotada e vista mas nem isso ela é os alunos eles não se formam não se formam não é por falta de esforço eles se esforçam e muito afinal os nossos alunos do curso subsequente são guerreiros eles não se formam às vezes é por fome mesmo é por não ter como instituição é por ter que andar cinco quilômetros para assistir uma aula há bem da verdade deputado falta políticas públicas por parte do governo falta se valorizar a educação e falta também um mínimo de sensibilidade parece que todo dia gritamos o óbvio e todos estão surdos foram ao menos pelo que eu pude acompanhar três leis e decisão judicial descumprida pobre do estado e do país que não respeita sequer as suas leis e sequer uma decisão judicial isso é um escárnio com toda a população não cumprir lei e não cumprir decisão judicial hoje em ações concretas ainda parece que estamos no primeiro dia de luta pelo mínimo existencial a um estudante que é ter como chegar à instituição de ensino continuamos com muita esperança talvez um pouco mais cansados de promessas vazias dos nossos governantes mas seguimos a nossa luta lutando por passe livre aos estudantes do curso técnico para de fato implementarmos minimamente o direito à educação afinal até que tudo cesse e a situação se resolva nós não cessaremos na nossa luta muito obrigado Samuel deputado já tem o número por favor Ana Luísa tem aqui a informação de quantas vagas são oferecidas atualmente no momento temos apenas 64 estudantes nessa modalidade em todo o instituto no universo de 16 mil alunos no momento e não temos nenhum oferecimento de turmas em aberto para o próximo semestre que se inicia agora na segunda-feira 64 estudantes nessa mulher não eu desculpa para a reitora devem ter passado dado errado só o curso técnico de administração eu posso afirmar que eu tenho mais de 64 alunos mas lá é subsequente ou é integrado subsequente subsequente isso só em Niterói estou aqui com esse dado que é o último dado atualizado posso te passar a planilha agora e a gente verificar vamos apurar então essa informação porque de fato em Niterói só o curso subsequente eu tenho mais de 64 alunos eu não tenho dúvida a unidade de Niterói atualmente tem quantos estudantes no total no total 1.100 é um campus novo de 4 anos no curso subsequente temos matriculados hoje já para o próximo semestre começamos agora as aulas presenciais dia 5 se Deus quiser ao menos 70 alunos isso posso garantir sem a menor dúvida que bom fico feliz que o curso que a unidade esteja crescendo uma unidade importante eu sou de Niterói como eu coloquei acompanho naturalmente a educação e o estado inteiro mas fico feliz que a unidade esteja crescendo então vamos apurar melhor essa informação eu vou fazer o seguinte a gente ainda tem aqui a Gleice que é lá da unidade de São Gonçalo para falar temos outras representações do próprio FRJ mas temos aqui vários estudantes temos também aqui a Joaquim Venanço eu vou então intercalar um pouco as falas pode ser Gleice já te passo na sequência para ir colocando outras representações e a gente aqui então rodando então Ana Maria oi eu quero fazer uma saudação eu estou espremido entre duas reuniões mas estou por aqui agora então passa a palavra ao deputado Valdeque Carneiro que é membro da comissão de educação presidente da comissão de ciência e tecnologia e parceiro de primeira hora nessa luta do passe livre aqui no estado do Rio de Janeiro um bom dia muito rápido a todos todas e todes meu amigo Flávio Serafini querido parceiro amigo de tantas lutas primeiro ouvi com alegria e já sabia querido Rodrigo Azambuja do crescimento da nossa unidade do IFJ em Niterói ali no SAP eu trabalhei pessoalmente para levá-la para lá durante muitos anos fico muito satisfeito de ter informação de vez em quando converso com o professor Eudes que é o diretor do campus lá é muito satisfeito de saber do crescimento da nossa unidade em Niterói olha Flávio quero ser muito breve eu ouvi atentamente a intervenção do professor Samuel que me antecedeu o Samuel traz elementos que me representam muito nessa discussão muito porque na verdade é um escarne é uma vergonha chega a ser vexatório que o estado do Rio de Janeiro trave essa luta contra estudantes que querem pura e simplesmente garantir o seu direito à educação que a luta aqui não é apenas por mobilidade é a luta por mobilidade que deriva na luta pelo direito à educação eu queria lembrar que tudo isso começou quando pelo menos no marco recente desse debate Flávio nós já acompanhávamos isso na comissão de educação quando uma interpretação da secretaria de educação do estado entendeu que os estudantes dos cursos subsequentes não estavam contidos na legislação que garantia o passe livre quero demarcar aqui a nossa luta permanente do nosso mandato ao lado do mandato de vossa excelência de outros mandatos aqui na casa que tem lutado pelo direito ao passe livre intermunicipal aos nossos estudantes sejam de cursos técnicos integrados sejam com comitantes sejam subsequentes portanto é uma breve saudação permaneço aqui mas de fato me envergonho nesse momento é vergonha alheia nesse caso de que o estado de ambições autoridades estejam lutando lutando para que estudantes não tenham direito ao passe livre consequentemente ter o legado seu direito de cotidianamente frequentar as aulas desses cursos então estamos à disposição parabéns por mais essa audiência e parabéns a todas as instituições que somam esforço dessa luta eu quero entre tantas outras as próprias instituições de ensino é claro que inclusive usam fazem acrobacias orçamentárias para tentar ajudar a resolver o problema dos seus estudantes mas eu quero saudar também a atuação sempre ao nosso lado da defensoria pública do estado cumprindo um papel importantíssimo também nesse sentido era só isso claro obrigado obrigado deputado valdeck eu quero chamar fazer outra palavra agora na sequência a professora Ana Maria Corbo diretora da escola politécnica de saúde Joaquim Venance que como eu disse foi parceira nossa desde o início nessa luta pelo passe livre nos ajudando na formulação de uma nota técnica que orientou as nossas ações e também onde eu sou professor então é uma participação que eu considero especial então obrigado Ana Maria pela presença bom dia vocês me escutam bem? perfeitamente bom dia a todos todas e todos é muito bom estar aqui nessa audiência pública que é fundamental para a gente estar discutindo a questão do direito à educação que é tão caro no nosso país e o que a gente está falando aqui não é só permanência a gente está discutindo acesso também porque quando a gente não consegue garantir a mobilidade dos estudantes eles nem acessam a matrícula nem acessam o processo seletivo para se integrar a gente está falando tem um todo de acesso a educação e permanência no processo educativo eu dirijo a escola politécnica de saúde Joaquim Venance para quem não sabe é uma unidade técnico-científica da Fundação Oswaldo Cruz a gente tem sede aqui em Manguete mas como a Fundação Oswaldo Cruz ela está em todo o território nacional a gente discute educação profissional em saúde não só no Rio de Janeiro mas também em outras unidades do país então diferente dos institutos federais a gente não tem a responsabilidade apesar da gente fazer isso de responder uma demanda do Estado do Rio de Janeiro por isso que os nossos cursos como bem disse o deputado eles são residuais porque a nossa missão institucional não é só a oferta dos cursos na área de educação profissional em saúde mas também produzir conhecimento desenvolver cooperação técnica com outras instituições públicas e também somos centros colaborador da Organização Mundial de Saúde na educação de técnicos desde 2004 então a gente tem a discussão da educação profissional em saúde como um objeto fundamental da pertinência da nossa própria existência no âmbito da FEUPUS eu concordo com todas as falas anteriores eu não vou me repetir mas eu queria fazer alguns dados que nos ajudam a dar mais relevância da importância do que está se discutindo aqui hoje do que há tanto tempo nessa casa a gente tenta garantir de diversas formas e a escola politécnica tem contribuído com isso não sei se vocês viram ontem saíram os dados da PNAD contínua pelo IBGE do trimestre de dezembro de janeiro e fevereiro e que estão apontando os dados relacionados à desocupação por exemplo então obviamente que aqui a gente está falando de Brasil mas isso tem reflexo no estado do Rio de Janeiro então segundo os dados da PNAD contínua divulgados ontem a gente tem em torno de 12 milhões de pessoas desocupadas o que representa uma taxa de 11.2% do total da população economicamente ativa junto com isso a gente percebe que falta trabalho segundo os dados para aproximadamente 27 milhões de pessoas e além disso 4 milhões de pessoas 4 milhões e 724 indivíduos no nosso país deixaram de procurar emprego porque estão naquela categoria chamada os desalentados e qual a importância disso para o que a gente está falando porque a gente está falando basicamente se vocês pegaram o censo da educação básica do estado do Rio de Janeiro divulgado em 2019 50% dos estudantes que estão na educação profissional no estado do Rio de Janeiro tem abaixo de 20 anos então a gente está falando de um segmento importante dos estudantes que precisam se qualificar a gente está falando de uma força de trabalho importante que precisa se qualificar para poder ingressar no mercado de trabalho e são esses estudantes que estão tendo o seu direito negado por conta de não conseguir garantir os custos do transporte para poder chegar ao estabelecimento de ensino e aí eu vou dar um dado juntando com isso a gente está com um salário mínimo que todo mundo sabe por valor de 1212 o Dies ele sempre faz uma pesquisa que compara o salário mínimo real com o salário mínimo necessário vocês acessando o site ele sempre faz essa comparação é muito importante porque uma coisa é o que você recebe uma coisa é o que você tem para gastar no mínimo para garantir o seu sustento e com o valor de 1212 reais que é o salário mínimo segundo o Dies usando aí os parâmetros da cesta básica de São Paulo que é 700 reais com esse valor uma pessoa compra 1.73 cesta básica é o que dá com 1212 reais e aí por que eu estou falando isso a gente recentemente aqui na escola Politécnica que o que a gente está oferecendo agora e acho importante a gente fazer a discussão que o que a gente está pleiteando é acesso permanente para os estudantes da educação básica e da educação profissional e aí a gente está incluindo óbvio que a gente aqui está discutindo subsequentes mas a gente está incluindo com comitantes a manutenção do integrado e a gente também está discutindo formação inicial e continuada ou seja a gente está querendo discutir o espectro inteiro da educação profissional porque a gente sabe quais segmentos da classe trabalhadora que necessitam desta formação então quando a gente fez aqui na escola e aí eu quero ressaltar que a gente está em ensino presencial desde agosto do ano passado e a partir de 2022 a gente está totalmente presencial a gente fez um diagnóstico socioeconômico dos alunos que a gente tem mais ou menos em torno de 600 se eu juntar ensino médio integrado e educação de jovens e adultos a gente fez um diagnóstico da situação socioeconômica desses alunos do ensino médio integrado então estou pegando desse segmento 300 alunos claro são ensino médio integrado mas por aí a gente já tem uma ideia do que significa o custo de transporte para esses estudantes esses alunos entraram no processo seletivo por sorteio então é absolutamente aleatório não teve prova foi só sorteio você entrava no processo seletivo sendo sorteado você entrava na escola e obviamente grande parte deles são do município do Rio de Janeiro mas muitos outros alunos são de outros municípios então desse total de alunos quase 70% deles vejam os dados quase 70% deles a renda familiar é até um salário mínimo então 70% dos nossos alunos hoje tem como renda e não é renda per capita é renda familiar de 1.212 reais que dá para comprar 1.73 cestas básicas segundo o valor da cesta de São Paulo que dirá ter que pagar transporte para poder estar cursando alguma modalidade de educação profissional e educação básica num estabelecimento de ensino e desses alunos Oi Ana travou Ana Maria já está que caiu Oi Ana pode retomar você tinha caído você tinha falado 70% dos alunos tem renda familiar de até um salário mínimo aí você estava conversando até um salário mínimo a desenvolver o pensamento seguinte tá então destes eu caí de novo não 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 estamos te ouvindo não e desses alunos a gente tem 65% que utilizam de 2 a 3 meios de transporte para chegar na escola a gente tem 41% que utilizam 2 meios de transporte e 24% 3 meios de transporte então o que eu estou querendo dizer se a gente não tivesse a garantia do transporte né o custo dos transportes para esses do ensino médio integrado eles não teriam condições mais da metade não teriam condições de frequentar a escola então eu estou dizendo tudo isso porque assim é mais do que necessário a discussão que a gente está fazendo hoje para efeir os estudantes que estão nessa luta há muito tempo esta comissão todos os institutos federais escolas técnicas que estão juntos que são eles que sofrem os estudantes e quem está na escolas técnicas que vivenciam esse problema no seu cotidiano porque é um aluno que não consegue não tem o que comer que não consegue vir à aula a evasão escolar estando altíssima com todas as situações que a gente está vivendo para finalizar eu só queria colocar um ponto que é fundamental a gente não sei se vocês estão acompanhando o Ministério da Educação abriu uma consulta pública para discussão da carga horária mínima presencial dos cursos técnicos no eixo ambiente de saúde ela finalizou sexta-feira a escola politécnica lançou uma nota de justificando a nossa ausência dessa discussão essa nota está sendo subscrita pelo Conselho Nacional de Saúde pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva e a gente apresentou ela também para a CONIF para apoio à subscrição porque o que está colocado ali que pode ter alguma relação com essa discussão e a gente tem que ficar atento que é uma proposta do Ministério da Educação de redução da carga horária presencial dos cursos técnicos e é uma redução extremamente importante porque isso sim pode ser uma saída muito ruim a nosso ver para resolver o problema do custo de transporte da alimentação e com isso a gente cada vez mais baixa a qualidade da oferta da educação profissional no nosso país então depois eu posso passar deputado para você a nossa nota técnica e para os outros institutos federais e escolas técnicas porque ali também se avizinha uma luta que a gente vai ter que travar para garantia do mínimo eficiente para garantir a qualidade da nossa formação técnica garantindo o ensino presencial nas instituições de ensino obrigada e estou à disposição para qualquer esclarecimento muito obrigado professora Ana Maria peço sim que você encaminhe para a gente essa nota para a gente ajudar a divulgar esse é um debate fundamental a gente tem feito muito aqui no âmbito do estado do Rio de Janeiro tanto preocupados com a implementação do ensino médio que já se iniciou precarizando o ensino ofertado na nossa rede quanto com uma ameaça que agora ronda as nossas redes que é a de militarização da rede Faietec que a gente se opõe e repudia de forma veemente queremos educação de qualidade não queremos que as nossas escolas sejam transformadas em pseudo quartéis então muito obrigado professora eu vou passar a palavra agora então para um estudante começar a trazer aqui temos muitos estudantes aqui hoje participando junto conosco então eu quero começar chamando o Kaique Nascimento Santos diretor executivo do Grêmio Araribóia do IFRJ Campos Niterói Kaique obrigado pela presença eu agradeço o espaço primeiramente queria dizer que essa é uma data muito importante para nós do Grêmio do IFRJ Niterói visto que como somos um campo novo um campus novo nós somos o primeiro Grêmio e essa é a primeira audiência pública que nós estamos participando porém sinceramente conversando com os meus colegas de Grêmio é triste essa ser a nossa primeira audiência pública porque é inacreditável que a gente está vindo aqui para como o professor Samuel já falou ter que ressaltar o óbvio é inacreditável é assim a lei já já está sendo descumprida isso é um absurdo assim agora trazendo um pouco do relato mais do nosso campus o nosso campus em Niterói fica numa área mais isolada então a imensa maioria dos estudantes para não falar todos tem que pegar pelo menos duas condições para ir duas condições para voltar e isso já é uma situação que demanda do cartão o nosso cartão por exemplo eu sou do curso técnico integrado o meu cartão não dá para o mês inteiro o meu cartão tem 60 passagens eu não 60 passagens não são suficientes e ainda assim você imagina para a gente que é do curso integrado a gente já tem que desembolsar tirar dinheiro do próprio bolso imagina para alguém que está junto com a gente 5 dias da semana e sequer tem essas 60 passagens como que essa pessoa vai conseguir acessar um direito básico que é a educação eu queria trazer um caso real que infelizmente aconteceu eu sou do curso integrado porém estou nos grupos do curso concomitante do curso subsequente a nossa escola começou ontem a semana de acolhimento foi simplesmente muito triste ver que colegas nossos não puderam aparecer não puderam comparecer nas reuniões de acolhimento porque não tinham a passagem para chegar a escola um colega falando gente não vou poder ir estou tentando arrumar passagem desde segunda-feira não estou conseguindo vocês imaginam a gente fez uma média os estudantes do curso concomitante gastam em média 360 reais para chegar ao nosso campus por mês 360 reais é mais de um quarto do salário mínimo brasileiro como que alguém em vulnerabilidade social vai conseguir tirar um quarto de um salário mínimo para estudar é muito simples ou eu estudo ou eu como a pessoa tem que fazer essa escolha e obviamente ela infelizmente escolhe comer então assim é revoltante de verdade eu não queria me estender muito queria trazer mais esse relato da nossa realidade isso me impactou muito porque é um colega que eu vejo quase todos os dias no IFRJ e queria dizer que esse é apenas um caso o nosso campus tem três turmas do curso concomitante e do curso subsequente esse não é um único caso são vários não é um pequeno caso isolado então a lei tem que ser cumprida imediatamente para que esses estudantes consigam acessar o seu direito básico à educação isso é fundamental e eu queria dizer também que nós do Grêmio Estudantil do IFRJ Niterói estamos começando ainda os nossos trabalhos porém a gente vai sempre estar na linha de frente na luta pela educação sempre porque a gente sabe que é nós por nós e sempre será assim e nunca vai mudar queria agradecer o espaço e eu encerro por aqui obrigado muito obrigado Kaique quero solicitar que todos os casos de estudantes que estejam com dificuldade para acessar o RioCard que sejam encaminhados entrem em contato com a nossa comissão que a gente vai buscar auxiliar vocês para resolver esse problema de forma imediata porque é inaceitável que o estudante tenha o seu direito à educação negado o ressalto que a gente colocou aqui no início da audiência na nossa avaliação a negação do direito ao transporte a negação do direito à alimentação configuram também a negação do direito à educação porque são requisitos básicos para garantir ao estudante condições de frequentar a escola de aprender e de se dedicar ao seu processo educacional então é inaceitável fere a dignidade humana fere o direito à educação e a gente então é solidário com essa luta de vocês eu quero chamar para fazer uso da palavra agora representando a FENET e a AERJ a Maria Eduarda Araújo bom dia Maria Eduarda bom dia todo mundo consegue me ouvir ok agora melhorou né bom dia gente primeiro gostaria de agradecer aqui o convite da AERJ e da FENET que são duas entidades estudantis que estão há muito tempo nessa luta né a nossa luta em defesa do passe livre não só para os estudantes subsequentes mas estudantes da rede federal da rede técnica não começou ontem né é uma luta antiga que nós estamos aí a luta do passe livre é uma luta histórica né desde quando os estudantes derrubavam os montes para que pudessem ter a possibilidade de ir para a escola sem pagar a passagem e é uma luta que infelizmente até hoje a gente precisa estar travando para a gente ter o direito ao básico direito à nossa educação né até quando também há pouco tempo atrás nós ocupamos a AERJ em defesa do passe livre para a rede federal que há pouco tempo era uma ameaça né uma ameaça para a nossa educação e até hoje a gente precisa estar nessa luta é uma situação realmente absurda né que a gente tem a gente esteja até hoje nisso a gente vê entretanto que desde o início para esse governo a nossa educação nunca foi a prioridade né a nossa educação sempre esteve em último plano principalmente a educação pública e há poucos dias atrás né foi o dia do assassinato do estudante Edson Luiz que morreu na listadura militar e é importantíssimo a gente lembrar isso porque é um estudante que morreu lutando por direitos assim como hoje cada um de nós aqui luta pelos nossos direitos luta pelos direitos da nossa educação cada um do movimento estudantil está nessa luta assim como Edson Luiz morreu lutando também estamos nós aqui lutando para que a gente possa ter o direito à educação o direito ao passe livre quando fomos acessar a nossa escola né e desde então a gente pode perceber que na época de Edson Luiz era importante lutar pela educação e ainda hoje é porque a gente vê como nós sofremos aqui com governos que não priorizam a nossa educação que colocam a educação pública como última instância enquanto preferem priorizar acordos com empresários acordos que não beneficiam os estudantes não beneficiam a nossa população de fato né e a importância da gente estar aqui hoje reunidos nesse espaço principalmente para debater esse assunto que é fundamental a representação aqui de entidades estudantis de estudantes que vivem constantemente isso né puxando aqui um dado é um estudo realizado há um tempo atrás no Cefete mas que até hoje é uma realidade né 38% dos alunos das turmas de primeiro ano de ensino técnico subsequente evadiram e a gente pode parar para pensar como essa realidade ainda é presente não só nessa instituição mas em diversas outras né ao redor do estado do Rio de Janeiro porque quantas pessoas a gente não conhece da nossa instituição que deixaram a escola por causa disso por causa da falta de passe livre ou então por precisar trabalhar e estudar porque é a situação dos estudantes do ensino subsequente e a gente precisa tratar essa realidade com muito cuidado porque a gente está lidando com é um assunto importantíssimo né é nesse sentido a gente está nessa luta então é importantíssimo que a gente continue aqui relembrando hoje no dia é que há anos atrás foi é dito como o Flávio Serafini colocou a ditadura militar fascista no país e relembrando os estudantes que no passado morreram para que a gente pudesse ter os nossos direitos garantidos e como hoje ainda é o nosso dever lutar pelos nossos direitos como também é frustrante né como colocou aqui o Kaique que a gente até hoje tenha que lutar por algo que é um direito básico como os estudantes lutaram no passado então é importantíssimo que a gente continue nesta luta a ERG está nessa luta há muitos anos é uma luta que a gente tem colocado aí como fundamental desde quando a gente ocupou a ERG em defesa do passe livre para que a gente pudesse ter esse direito garantido e até hoje estamos aqui presentes enfim gostaria de agradecer mais uma vez aqui o espaço pode contar com as nossas entidades porque for preciso que nós estaremos aí em defesa da educação obrigado obrigado Maria Eduarda muito importante a parceria com vocês nessa luta tem sido permanente eu quero chamar para fazer uso da palavra agora a Santini e o Pedro representando a escola técnica os estudantes da escola técnica Martins Pena bom dia obrigado peço que passe o microfone já está aí na Santini obrigado bom dia a todos pode puxar um pouquinho o microfone para mais perto de você bom dia bom eu queria começar minha fala dizendo que eu enfim sou estudante agora do subsequente mas eu fui estudante no ensino médio da Fai Tech do campus da unidade de Nova Iguaçu João Luiz e é interessante pensar que enfim tinha acesso ao passe livre tinha acesso ao lanche ao almoço coisas que possibilitavam que a mim enfim as pessoas pudessem ter esse acesso a educação esse acesso a uma educação pública de qualidade me possibilitou o ingresso no ensino superior sou aluna também da UERJ enfim mas hoje eu estou representando a Martins Pena que é uma escola de teatro é a primeira é a mais antiga da América Latina então a gente tem mais de 100 anos de história uma escola que formou atores como Procopio Ferreira Joana Fon Denise Fraga que teve professores como José Vilque e Cecília Meirelles entre outros esse é um patrimônio nosso enquanto brasileiros é importante lembrar disso porque a gente tem aqui a representação saúde a gente tem administração a gente tem enfim mas a gente tem a arte aqui também e esse é mais um motivo de orgulho para o nosso país nós somos estudantes de teatro das artes dramáticas e a arte ela é antes de mais nada uma expressão humana é um dos pilares que compõem o que a gente chama de humanidade viver sem arte não é possível a gente sabe disso é só pensar um pouquinho e formar artistas é tão importante quanto formar profissionais de outras áreas eu estou aqui representando cerca de 200 alunos da escola Martins Pena que lutam diariamente para seguir o sonho de se formar nessa arte que a gente chama de teatro e não é só um sonho é trabalho pessoas que enfim trabalham que estudam porque enfim subsequente é isso também algumas que vieram de outros estados só para estarem aqui no Rio de Janeiro cursando a Martins Pena todo mundo sabe que não é fácil estudar em um país como o nosso a gente repetiram aqui nas outras falas a gente progrediu nos últimos anos mas ainda falta muito é por isso que a gente está aqui então a gente está justamente lutando pelo passe livre do subsequente e aí enfim já falaram sobre a questão do salário mínimo que não é suficiente e enfim colocaram alguns dados alguns valores enfim mais de 400 reais de passagem isso se a gente considerar uma passagem de ida e volta do ônibus de 4 e 5 mas tem pessoas que precisam pegar ônibus de enfim 8 ou mais e lembrando ainda que a pandemia aumentou as dificuldades para muitos de nós nós brasileiros e nós estudantes tem alunos que realmente não sabem se vão continuar estudando na Martins Pena acredito que aconteça talvez o mesmo com as outras escolas porque não tem como custear o transporte alunos que não estão mais indo nas aulas por conta disso em uma turma a gente está aqui enfim Martins Pena estou aqui nós quatro então a gente tem um exemplo da turma da nossa colega e do Pedro também que tiveram que fazer uma tentaram fazer uma vaquinha para ajudar um aluno para que ele pudesse continuar e ainda tem pessoas que nem fazem o teste para estudar lá porque sabem que não tem então a garantia do nosso passo livre é o mínimo diante desse cenário enfim a Faitec é uma escola da rede pública a Martins Pena é uma escola pública reconhecida no meio artístico o que significa que é a melhor opção para a formação de atores para quem não tem condições financeiras de bancar mais de 5 mil reais em curso de teatro a gente sabe que o acesso às artes é complicado o que significa também que essa escola que fica na região central da cidade atende estudantes de vários locais na cidade como foi colocado também aqui por outros então a gente tem estudantes que são desde o complexo da Maré que fica perto até um ônibus basta para chegar até o centro mas há alunos da Baixada Fluminense que precisam pegar um ônibus pegar trem enfim então o passe livre ele precisa ser intermunicipal para atender os alunos que estudam de segunda a sábado as escolas da rede Faitec tem aulas sábados o passe livre também precisa abarcar pelo menos 120 passagens por mês se a gente considerar essas pessoas que precisam pegar quatro passagens ao dia e ser acessível também no trem no metrô bem como já são nas barcas e no VLT porque nem sempre os alunos que saem dez e meia da noite da gente do curso noturno tem essa oferta de ônibus às vezes realmente a gente não tem ônibus olha só que coisa doida para conseguir chegar em casa então necessitam optar por outros modais para conseguir chegar em casa então dito isso a aplicação da lei aqui em debate é fundamental para evitar mais trancamentos e evasões e por consequência interrupção formativa de tantos jovens que veem a Martins Pena como um potencializador do seu futuro muito obrigado Santini peço que passe o microfone ah não vai ter que trocar o lugar eu tenho um microfone sem fio aí ah então tá então Pedro obrigado pela presença muito obrigado bom dia a todos bom dia companheira Ana deputado Serafim não quero me alongar muito muita coisa já foi dita mais uma vez isso aqui é uma luta pelo acesso à educação eu em 2002 acessei a escola de música Vila Lobos e precisei abandonar a escola no segundo semestre porque não tinha ou era trabalhar ou acessar a escola porque meu pai adquirindo dívida para que eu pudesse frequentar a escola e simultaneamente frequentar a faculdade eu sou de uma geração em que a gente não dava muito tempo muita atenção por exemplo ao déficit de atenção eu tenho déficit de atenção então não consegui acessar por exemplo instituições públicas universitárias porque o processo não é feito para pessoas como eu que tem outros tipos de inteligência pegando um pouco o gancho da fala da minha companheira aqui as escolas técnicas mais exclusivamente me referindo a Martins Pena profissionais de formação às vezes como o marceneiro que futuramente vão trabalhar com o cenário eles precisam passar por escolas como a nossa de formação artística o eletricista muitas vezes quando ele vai entender um processo para trabalhar no setor por exemplo do audiovisual ele precisa frequentar as escolas justamente como a nossa e fazendo mais uma salientação que a companheira fez também sobre o número de passagens que são importantes que tem que ser intermunicipal que tem que durar pelo menos até as 23 horas porque nós por exemplo somos do turno da noite a gente sai da escola às 10h30 da noite e tem alunos que já tem acesso a gratuidade só conseguem usar a gratuidade até às 10h da noite a gente já sai às 10h30 ainda precisa caminhar até o ponto e muitas vezes o ônibus não vai estar lá até às 11h vai estar lá depois então assim esse tipo de atenção nós temos aula aos sábados também tem alunos que já tem acesso a gratuidade e tem essa questão também do uso aos sábados e como o deputado Valdeck comentou que há um esforço de parte de representantes do estado para que esse direito não seja garantido ajam contra nós porque o transporte também não é de boa qualidade eu sou morador da zona norte pós pandemia isso que eu já digo como se a pandemia já tivesse acabado os ar-condicionados continuam desligados o serviço é ruim a tarifa é cara é um serviço que é prestado para a sociedade com historicamente com reajuste de taxas de tarifas sempre acima da inflação então assim outros são outros detalhes que são importantes o debate aqui não é a qualidade do transporte mas se for dentro da cabeça de vocês então pelo menos que seja contra a gente que a gente possa acessar a gratuidade no transporte público obrigado obrigado Pedro quero chamar agora para fazer uso da palavra a Gleice Figueiredo de Lima que é papel que está arriscado não estou conseguindo que é uma parceira nossa aqui nesse debate do passe livre da assistência estudantil ela é assistente social do IFRJ do campo São Gonçalo e futura diretora geral do campo São Gonçalo que é assistente social do IFRJ São Gonçalo e tem acompanhado esse debate aqui do passe livre desde que a gente teve a crise lá em 2015 aliás só destacar que a Martins Pena foi uma protagonista muito importante dessa luta os estudantes da Martins Pena acaba que a gente fica aqui um pouco mais tempo vocês são um curso um pouco mais curto a gente vê algumas diferentes gerações de estudantes passando eu queria destacar que os estudantes da Martins Pena tiveram muito protagonismo nessa luta e na crise 2016, 2017 que o estado do Rio de Janeiro atravessou inclusive vocês buscarem no Youtube tem alguns vídeos dos estudantes da Martins Pena sensacionais participando daquela luta toda daquela resistência que a gente travou aqui no estado deputado posso só fazer um adendo aqui porque é a fala de alguns mas da Proreitora também falando sobre que não basta só uma escola estar funcionando com professores com uma sala de aula com uma estrutura boa também o passe livre eu só queria destacar que a gente também está enfrentando problemas estruturais na nossa escola e problemas com falta de professores também então eu só queria deixar esse ponto aqui porque é importante ter atenção a nossa escola estar sendo abandonada uma escola tão importante enfim só queria fazer esse adendo obrigada a mais antiga do Brasil importante a escola de teatro mais antiga do Brasil a primeira escola de teatro do Brasil bom e chamo de novo aqui a Gleice já muito bem apresentada e também já muito presente aqui nessas lutas há alguns anos no estado do Rio de Janeiro obrigado Gleice pela presença e registro antes de passar a palavra que o meu pesar é pela perda da companheira Ângela que também acompanhava todo esse debate todo esse processo bom dia bom dia para todas as pessoas que estão nos acompanhando aí na Alerte e também remotamente é um suprimento muito especial para todos os estudantes que estão aqui acompanhando que fizeram uso da fala a fala desse estudante vai ser sempre a fala mais simbólica mais importante porque são vocês que sentem diariamente as dificuldades de tudo que a gente formalmente do ponto de vista legal e dos dados socioeconômicos estamos falando cumprimentar o deputado Cláudio Serafini cumprimentar o deputado Valdeck dos grandes aliados na luta pela educação pública no estado do Rio de Janeiro e também a defensoria pública pela presença do doutor Rodrigo e dos meus queridos colegas do Instituto Federal que também se fazem presente aqui me chamo Gleice sou assistente social do Instituto atuo na assistência estudantil desde meu ingresso no Instituto em 2008 e essa luta pelo passe livre é uma luta desde o primeiro dia de trabalho então assim os cursos como comitante subsequente que no caso para a gente a gente lida com um bloco só com comitante subsequente já que a maioria dos estudantes que recebemos são do subsequente e eu queria falar algumas coisas que podem trazer mais elementos para a gente ampliar o debate que a gente tem feito aqui o campus São Gonçalo ele fica numa região limite entre São Gonçalo e Niterói é um campus que recebe 11 estudantes de 11 municípios diferentes então nós estamos em São Gonçalo e recebemos estudantes de Maricá de Niterói de Rio Bonito de Itanguá de Itaboraí Cachoeira de Macacu então pelo perfil institucional dos institutos federais pela referência de educação pública de qualidade e também pela localização do campus a gente acaba recebendo estudantes de muitos municípios de municípios diferentes e mesmo dentro do próprio município de São Gonçalo como nós estamos ali no limite entre São Gonçalo e Niterói os estudantes acabam acessando muito o transporte intermunicipal então assim o que eu gostaria de dizer e algo que é muito caro para quem lida com a educação pública os trabalhadores da educação pública afirmar o direito à educação pública acesso e permanência à educação pública como escrito na Constituição Federal na LDB no Estatuto da Criança e Adolescente nas legislações complementares embora a gente aqui tenha feito o argumento vinculado às condições de vida às condições de vulnerabilidade dos estudantes que recebemos essa é uma vinculação que às vezes me parece um pouco perigosa o direito de ser afirmado independente das condições que os nossos estudantes apresentam eu quero dizer que essas condições socioeconômicas que são muito muito penosas e muito difíceis para a maioria dos trabalhadores é mais um elemento para corroborar a necessidade do acesso ao passe livre a colega da Fiocruz Ana Maria ela mencionou o perfil socioeconômico dos estudantes na pesquisa que fizeram na Politécnica Joaquim Venâncio no Campo São Gonçalo nós temos atualmente 469 estudantes do concomitante subsequente com a renda familiar per capita aproximada ali renda familiar total de até um salário mínimo para 65% desses estudantes então pelo argumento do perfil socioeconômico mas principalmente pelo argumento da afirmação dos direitos é que eu acho que é importante a gente afirmar aqui o acesso ao passe livre pelos estudantes do concomitante subsequente a minha colega Raquel trouxe alguns dados importantes também para a gente falar mas também para não me alongar eu gostaria de falar um outro aspecto que é muito importante os estudantes do concomitante subsequente são estudantes com perfil muito próximo da educação de jovens e adultos são estudantes trabalhadores são estudantes para os quais retornar para a escola para dar continuidade a sua formação profissional é algo que lhes exige muito que exige do seu ritmo de vida que lhes exige tempo e um tempo que é muito escasso que é muito caro e dizer que no contexto de retorno às aulas presenciais após a suspensão do calendário durante a pandemia isso vai ser ainda mais difícil então assim a gente já iniciando os trabalhos para começar o retorno das atividades presenciais na próxima semana a gente já tem recebido muitos relatos de estudantes com muitas dificuldades de retornar às atividades também por conta da enorme crise social e econômica que nós temos vivido então assim é um perfil de estudantes que são trabalhadores é um perfil de estudantes para os quais retornar à escola é um grande esforço é uma aposta no futuro é um grande esforço então dizer que afirmar o direito à gratuidade nesse contexto é ainda mais importante ainda mais central para localizar para implementar políticas de atenção à juventude no aspecto do trabalho da qualificação da formação profissional então é um pouco esse direcionamento que eu queria dar para a minha fala fico disponível quero dizer também como é importante ter a presença dos estudantes aqui porque é também um segmento estudantil difícil de trazer para debate político para luta política porque enfim são estudantes na sua maioria do curso noturno são estudantes em sua maioria trabalhadores são estudantes que já chegam no campus já chegam atrasados saem mais cedo porque moram em localidades mais distantes então assim no conjunto de situações que foram alencadas aqui que eu quis complementar é mais do que central afirmar e implementar o direito à gratuidade dos estudantes do concomitante subsequente já são eu já perdi a conta de quantos anos e quantas audiências a gente tem frequentado a gente tem pontuado assim as mesmas pautas e assim o cansaço certamente não vai nos vencer até que a gente tenha implementação do passe livre para o concomitante subsequente Obrigado obrigado Gleice muito importante sua participação aqui conosco e chamo então a Raquel Trindade Andrade do IFRJ Belfor Rojo para participar da audiência aqui junto conosco Olá bom dia a todos agradeço a oportunidade da fala saldo a todos que estão assistindo também na audiência presencialmente quanto aqui no remoto então assim eu gostaria de fazer uma fala enquanto servidora do campus Belfor Rojo do IFRJ acredito que também contemplo as demais colegas colegas assistentes sociais que compõem o fórum de assistentes sociais do IFRJ também destaco que o direito à educação é um direito fundamental previsto na Constituição Federal na Lei de Diretrizes e Bases da Educação aí um direito garantido já destacado muitas vezes mas que é sempre importante frisar como já foi feito todo o resgate de todo esse processo legislativo eu não vou me ater e vou me ater o fato de que o que a gente pode observar nesse movimento de anos de aprovações e vetos aprovações e vetos indas e vindas na defensoria pública é a luta dos estudantes dos cursos técnicos para efetivação e garantia do direito ao transporte e a educação e eu destaco ainda que mesmo num curto espaço de tempo em que a lei 8.202 de 2018 estava em vigor ela não foi cumprida foram inúmeros desgastes internos com estudantes um trabalho hercúleo para enviar os dados exigidos pela FETransport dentro dos critérios burocráticos estabelecidos que ao final de todo o processo esse estudante já penalizado ele não teve direito ao passe livre então assim muitos desistiram dos cursos em que estavam matriculados como já destacado também o IFRJ ele tem um grande desafio para a permanência dos estudantes do curso técnico pois parte significativa hoje dos recursos orçamentários da assistente estudantil PNAES dos campos ele é alocado para cobrir os custos de transporte dos estudantes do técnico das modalidades subsequentes e concomitante estava consultando inclusive os dados da DGA hoje são 1564 estudantes no IFRJ nessas duas modalidades então nesse sentido o recurso que hoje é destinado pelo IFRJ para o custeio de passagens que deveria ser garantido pela lei de forma universal implica numa diminuição de recursos para oferta de alimentação por meio de restaurantes escolares por exemplo então a gente tem um impacto muito grande no recurso destinado à assistente estudantil o impacto é maior nos campos e implantação já que o recurso recebido para o programa da assistente estudantil ele é muito reduzido em razão disso não cobre muitas vezes todo o gasto em deslocamento desses estudantes ou então o que acontece é que acaba por atender um número reduzido de alunos que precisam realizar a inscrição por meio de editais de programa então o que acontece essa restrição faz com que esse direito ele acaba por se restringir a processos seletivos muito rigorosos dos editais de auxílio e em razão dos recursos orçamentários disponibilizados o programa de auxílio permanência acaba por atender somente os estudantes mais empobrecidos bom sem o direito a gratuidade no transporte público se torna alarmante a vulnerabilidade dos estudantes diante da precariedade das condições de acesso e permanência nos cursos ofertados em especial aqui das modalidades que estamos tratando no campus Belfor Roxo por exemplo e falo especificamente do campus em que estou lotada cerca de 90% dos recursos advindos do programa da assistência estudantil são destinados para o pagamento de auxílio transporte aos estudantes do ensino médio técnico subsequente ou cocomitante esse recurso precisa ser complementado ainda com uma verba de custeio do campus mas ainda assim atendemos hoje um quantitativo reduzido de estudantes uma média de 40 alunos por semestre o que representa em média 30% dos estudantes matriculados já que é um campus que está em implantação que também enfrenta uma série de outros desafios estruturais e que oferta hoje um número reduzido de vagas bom em Belfor Roxo o perfil dos estudantes atendidos são oriundos das classes trabalhadoras mais pauperizadas com renda per capita média de meio até um salário mínimo em sua maioria são mulheres negras são maiores de 18 anos que buscam qualificação e retomada dos estudos esse perfil se repete em muitos outros campos em especial aqueles localizados na região da Baixada Fluminense do estado do Rio então é um campus que recebe estudantes dos municípios dessa região assim como a Gleice acabou de mencionar da referência do campus São Gonçalo naquela região o campus Belfor Roxo ele também recebe estudantes das várias cidades da região da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro também e até de outras cidades mais longíquas atualmente temos 115 estudantes matriculados nos cursos técnicos subsequentes então desse modo encerro a minha fala se torna ainda mais urgente e necessária a efetivação da gratuidade do transporte público para todas todos todos os estudantes do ensino médio técnico nas modalidades concomitantes e subsequentes então salvo aqui a iniciativa da comissão de educação da LERJ estamos ansiosos acredito que os estudantes mais do que nós pela efetivação do passo em nível estudantil obrigado obrigado Raquel é importante essas falas que têm sido trazidas a gente enfrentou um debate aqui na LERJ que chegou-se a argumentar de que olha os estudantes são da rede federal não são da rede estadual olha por essa lógica pela LDB o ensino médio é responsabilidade prioritária do Estado não é do governo federal então o governo federal não abriria escola porque não é competência dele e a gente viveria na verdade o aprofundamento do foço da possibilidade de acesso à educação de qualidade então a gente conseguiu estabelecer a posição no parlamento aprovar uma legislação que coloca que o Estado do Rio de Janeiro tem uma posição solidária no sentido de garantir o direito à permanência dos estudantes contribuindo pelo menos através do passe livre que é essa batalha que a gente espera agora está destravando mais uma barreira com esse processo que a gente está vivenciando hoje aqui nessa audiência pública então agora eu quero chamar para fazer uso da palavra o Hugo Silva só fiz esse comentário porque na época que a gente fez esse debate a primeira vez ficou evidente como o IFRJ acaba minando a sua assistência estudantil porque tem que destinar recursos para a educação inclusive de uma forma desproporcional porque por lei cada passagem que o Estado do Rio de Janeiro paga ele paga um real agora quando é o IFRJ que paga diretamente ele paga o valor cheio da passagem dos estudantes então muitas vezes um estudante que é o IFRJ custeia a passagem vai gastar 20 reais por dia 400 reais por mês se isso fosse custeado pela Secretaria de Estado de Educação o valor seria no máximo de 60 reais que são os 60 passes que a Secretaria de Estado de Educação fornece por essa legislação então a gente vai ter ainda que no caso dos estudantes que demandam um número maior de passagens nós vamos ter que fazer uma discussão de como resolver isso isso vai ser mais um passo que a gente vai ter que dar mas esperamos que conseguir dar imediatamente porque não adianta cobrir só metade do santo a gente vai ficar numa situação que vamos continuar tendo evasão vamos continuar tendo o direito à educação sendo negado e vamos continuar tendo um despêndio que você tem a vaga tem o professor e ela deixa de ser ocupada porque o estudante não consegue permanecer é a negação do direito do estudante e ao mesmo tempo o desperdício de recurso público porque você tem uma vaga que passa a ficar ociosa porque o estudante não fica no curso e abandona então chamo para fazer uso da palavra Hugo Silva da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas bom dia bom dia a todo mundo que está aqui presencialmente também queria cumprimentar todo mundo que está assistindo essa audiência pública através do sistema online queria agradecer o convite ao deputado Flávio Serafini por nos convidar sempre para essas audiências é muito importante a presença aqui das entidades estudantis e dos estudantes e cumprimentar também todo mundo que está aqui na mesa principalmente a galera da FITEC eu sou estudante da FITEC João Barcelos Martins estou me formando esse ano lá de campus campus Goitacasa interior do estado e entendo perfeitamente como é esse problema tendo em vista também que na minha unidade muitos estudantes sofrem com essa questão do passe livre principalmente os subsequentes que é a galera que está aí trabalhando durante o dia ou então que está estudando também e vai fazer o curso à noite e é super importante essa discussão aqui e na minha cidade a gente conta com várias universidades institutos federais dois institutos federais na cidade o IF Campus Centro e o IF Guaruz temos duas unidades da FITEC também e todas essas instituições oferecem o curso subsequente e como o campus é considerado uma cidade de formação muitas pessoas de outras cidades da região norte noroeste fluminense vão até campus para estudar para tentar melhorar de vida através de educação como a escola cumprindo seu papel social de formação do indivíduo e de melhoria também da nossa sociedade e é bem histórico lá em campus que muitas pessoas de São João da Barra que é uma cidade vizinha a campus de Goitacazes vão para o IF vão para a FITEC estudar e bem particularmente quando eu estava no segundo primeiro ano ali muitos estudantes vieram de São João da Barra para a minha turma para a minha escola e a gente encabeçou uma luta através do nosso Grêmio Estudantil e através da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas uma iniciativa muitos desses estudantes não tinham condições de pagar quatro passagens por dia principalmente passagem intermunicipal que costuma ser mais caro que a passagem municipal e aí a gente conseguiu através de uma parceria com a Prefeitura de São João da Barra e a Prefeitura de Campos oferecer algumas vagas para os estudantes que vinham de São João da Barra estudar em Campos nesse ônibus que as universidades ofereciam mas infelizmente não abrangia todo o público e mesmo assim o problema não foi solucionado então também é que saudar essa iniciativa do deputado porque é super importante para todos esses estudantes que necessitam desse direito para conseguir ter acesso à educação e que a gente está aqui não pedindo algo extraordinário a gente está pedindo aqui o básico que é o direito à educação que já é um direito constitucional que felizmente vem sendo negado a gente passou dois anos de pandemia que foi bem duro um período bem duro para todos os estudantes todo mundo que mexe com educação sabe o quanto foi difícil esses dois anos de pandemia e que o nosso direito à educação foi negado em todo momento foi negado quando ofereceram por exemplo oportunidades de incluir os estudantes digitalmente através da Seduc algumas instituições federais fizeram iniciativa por vontade própria não por uma iniciativa do ministro da educação nem por uma orientação do governo Bolsonaro e a gente vê o agravamento da desigualdade social também a gente estava falando aqui sobre a questão do salário mínimo não garantir todas essas passagens que as pessoas precisam pagar mas a gente também tem que entender que a galera a nossa galera a galera da nossa cidade não está de fato 100% na escola a gente teve um índice de evasão muito grande os estudantes tiveram que ir para o mercado de trabalho informal a galera da minha idade da nossa cidade estar nos sinais vendendo bala estar com uma mochila de iFood nas costas indo trabalhar infelizmente essa é a realidade do nosso estado do nosso país e agora mais do que nunca a gente deve garantir que esses estudantes voltem para a escola e também garantir que esses estudantes tenham condições de permanecer na escola e aí eu não podia deixar de falar aqui também sobre o desmonte do programa nacional de assistência estudantil através do governo Bolsonaro a gente teve aí no final do ano passado e no início desse ano uma tentativa de desmontar esse programa pelo governo Bolsonaro e que cada vez prejudica mais os estudantes então a gente está aqui pedindo o básico e também está pedindo aqui para não tirarem os direitos que a gente já tem que é o direito à educação e o direito de permanecer no Instituto Federal Instituto Federal esse que produz pesquisa produz ciência e também na Fai Tech que produz ciência pesquisa arte e que também produz mão de obra para o nosso mercado e desenvolvimento do nosso estado principalmente na Fai Tech que é histórica por isso então eu queria aqui agradecer e também dizer que o passe livre sempre foi uma luta histórica dos estudantes principalmente no Rio de Janeiro acredito que foi uma das primeiras iniciativas a nível nacional da luta pelo passe livre com a revolta dos bondes então que a gente continue nessa luta e que vamos continuar para garantir não só o passe livre intermunicipal mas também o passe livre municipal dos estudantes subsequentes na cidade do Rio de Janeiro que é um direito que também a gente não tem garantido é isso obrigado obrigado Hugo eu quero repassar a palavra então para vice-reitora Ana Luíza que quer fazer um complemento então com relação ao número a gente teve uma divergência o professor Samuel quando falou também e explicou que o número que eu dei inicialmente 64 estudantes no subsequente não batia na verdade a gente entendeu que a gente estava falando só do subsequente e não do concomitante e nós do IFRJ tratamos concomitante e subsequente então concomitante e subsequente espalhados por todos os nossos campos nós temos aqui os dados de 1.564 estudantes no entanto apenas apenas no subsequente temos apenas 64 para a gente que trata dessa problemática internamente como uma problemática só porque justamente os problemas que do subsequente são os problemas do concomitante a gente pode se for possível começar a tratar esse tema como concomitante e subsequente até como a própria Gleice e o próprio deputado também Valdeck comentou nas falas deles se o professor Samuel quiser complementar eu agradeço não foi muito importante esse esclarecimento da ilustríssima pró-reitora realmente ela tinha abarcado nós tínhamos abarcados tão somente o o subsequente a gente tem problema realmente também de acesso ao concomitante porque é um aluno que estuda em outro colégio outro colégio e vai acessar o instituto para fazer o curso técnico e ele recebe passagem tão somente pelo seu ensino médio e quando ele vai acessar o curso técnico após o seu horário escolar ele também tem problema de acesso à educação então foi até no fundo acabou sendo muito salutar essa discussão a respeito de números para a gente ver que o problema é muito mais amplo do que se pensa porque não são apenas apenas não são apenas os alunos do subsequente mas também do concomitante ou seja aqueles que fazem junto com o ensino médio um curso técnico para após sua formação já se inserir no mercado de trabalho com um valor agregado obrigado Samuel sem dúvida a gente tem buscado dar o tratamento de uma forma conjunta aqui a gente tem a compreensão de que o aluno do concomitante que é estudante da escola pública ele já tem esse direito embora esse direito hoje seja cerceado pela limitação do número de passagens que ele tem acesso então isso a gente tem que enfrentar quem tinha o direito completamente negado era o estudante do subsequente que a gente precisa considerar na verdade a gente vive uma lógica esquizofrênica em que o próprio governo federal que delimita e cria a possibilidade dos cursos concomitantes que não tem um currículo integrado mas que vão em paralelo digamos assim que faz parte da formação básica o estudante se certifica a partir dessa formação em paralelo como um técnico de nível médio a gente tem na prática esse direito sendo negado então nós vamos dar tratamento em conjunto acho que isso quando a gente passar a palavra para a Secretaria de Educação para a Secretaria de Transporte inclusive a luz das decisões judiciais que já consolidaram essa interpretação aqui no Estado do Rio de Janeiro nós vamos buscar resolver esse problema de conjunto tá bom então é importante mesmo porque é um debate que às vezes quem não é inclusive da área pode não entender os membros do governo que estão acompanhando aqui que são da área de transporte da casa civil não necessariamente são especialistas em educação então pode ser que não compreendam essa diferenciação então é importante ter surgido aqui esse debate para ficar tudo mais claro quando a gente for fazer os encaminhamentos eu tenho aqui agora o Lucas Gregório do Grêmio do Cefete como último escrito peço que passe o microfone aí para ele Maria Eduardo acho que alcança ele ali ele é o último escrito entre os convidados que a gente tem não representantes do Estado se tiver mais alguém aqui que eu perdi enquanto o Lucas estiver falando eu peço que me passe por favor aqui o nome é o que fale aqui no chat antes da gente passar a palavra para as representações do Estado tá bom já vi aqui que o Vitor do IFE já se inscreveu vamos passar a palavra na sequência então obrigado pela presença Lucas palavra sua bom dia a todos bom dia deputado agradecer a iniciativa da Comissão de Educação cumprimentar todo mundo presente todo mundo das escolas estaduais do IFRJ nosso colégio irmão eu sou o presidente do Grêmio Estudante do CFET RJ eu hoje estou representando aqui cerca de 3 mil estudantes secundaristas no CFET nós temos oito campos espalhados pelo Estado do Rio de Janeiro e todos eles com exceção de um oferecem cursos de nível subsequente e com comitante no caso de Angra dos Reis total aí nós temos cerca de mil estudantes nessa modalidade e a grande maioria em subsequente são cerca apenas de 200 alunos em comitante o restante todos subsequentes reforçar não vou repetir muito o que todo mundo falou concordo com absolutamente tudo que todo mundo trouxe aqui grandes contribuições para o debate mas só trazer um pouco da visão do CFET nesse sentido nós somos uma escola federal e há pouco tempo atrás nós fazíamos igual o IFRJ faz que tira uma parte da ciência estudantil e joga para poder ajudar nesse custeio do transporte há cerca de 20 anos atrás eu falo isso porque a minha mãe foi aluna do subsequente do CFET há 20 e pouquinhos anos atrás um pouco antes ela me tem inclusive e ela pagava podia pagar o transporte com a verba que o CFET designava para isso mas com o passar dos anos a gente foi cortando o orçamento e aí hoje nenhum estudante do subsequente tendo com comitante do CFET tem mais esse dinheiro eles tem que tirar dinheiro do próprio bolso e aí eu conversando com a minha mãe ela falou cara se eu tivesse que pagar transporte naquela época eu não poderia ter estudado não poderia ter completado o curso não poderia ter obtido melhores empregos e tido a sessão social que teve por conta da formação técnica da educação profissionalizante que é muito importante no país quero trazer também nessa mesma linha e já reafirmando já dizendo minha mãe enfim a gente tem vários estudantes no subsequente do CFET de pais mães que trabalham todo mundo disse aqui no turno da noite que tem que estudar no turno da noite que trabalham o dia inteiro e é impressionante a demora que a gente tem para poder resolver isso e um número tão quase insignificativo porque você vê a gente tem mil estudantes no CFET a gente tem talvez cerca um pouco mais na FITEC a gente tem mil e quinhentos estudantes no IFRJ é assim é uma verba que realmente falta vontade política se eu não me engano foi a própria pro-reitora que disse isso porque é uma coisa que não faz tanta diferença no orçamento do estado mas infelizmente a gente está nessa situação nós tivemos dois anos diretivos em ensino remoto nesses dois anos o ingresso no CFET ele se dá semestralmente então nós tivemos quatro entradas de estudantes do subsequente do concomitante e a gente está com previsão de retornar 100% agora dia 18 de abril e já tem vários estudantes do subsequente vindo me perguntar eu tenho direito ao passe livre e eu com muita dor no coração respondo que não agora vai responder que tem pois é direito tem mas ainda não foi ali não entrou em vigor essa coisa aí na prática então infelizmente eu tenho que muito com muita dor no coração respondo para ele que ele não consegue ter o direito a gratuidade no transporte público e muitos deles me respondem bom então eu vou ter que trancar matrícula então eu não vou poder continuar então não vai ser possível dar continuidade ao estudo e eu fico pensando se isso teria acontecido com a minha mãe há 20 anos atrás então é muito triste essa situação que a gente está passando e novamente saudar a iniciativa espero que muito em breve a gente possa resolver isso não sei se eu ainda vou estar estudando no ensino médio para poder ver não sei se eu ainda vou estar no Cefete para poder ver isso acontecendo mas eu ainda fico otimista com a expectativa de que em breve a gente possa ter uma situação um pouco melhor do que a gente tem hoje é o mínimo que a gente está pedindo não está pedindo nada extraordinário como o Hugo disse tá bom obrigado obrigado Lucas temos ainda aqui na sala também o João Pedro Rocha estudante do curso de edificações da Ete Ferreira Viana e se inscreveram ali no site o Vitor Hugo e a Ana Luísa então Ana Luísa desculpa não tinha também registrado a sua presença a gente está no formato híbrido e às vezes a gente se confunde um pouco então passa a palavra agora para o João Pedro eu sou o presidente deputado Flávio Serafini quero saudar a todos que compõem a mesa aí na auditória da LERJ YouTube a minha fala vai no sentido de ratificar todas as experiências que foram apresentadas aí na ocasião a minha realidade é uma realidade muito triste oi, cortou caiu o João Pedro opa, voltou João Pedro você teve um pequeno corte estava começando a falar que a sua realidade é muito triste tem que abrir o microfone João Pedro novamente tem que abrir o microfone João Pedro pronto vocês me ouvem perfeitamente eu acompanho os colegas que estão aí e já no último ano para se formarem e os relatos são de completo descaso então assim esses que estão chegando a essa etapa final são os sobreviventes tá eu entrei esse ano e na minha turma já pude verificar vários casos de evasão por conta desse motivo né não há esse subsídio tá para as passagens o passe livre e o que a gente encontra é são essas falas de que o direito existe nós temos que procurar viabilizar o passe livre não só para para quem está estudando mas para todos os nossos colegas mas efetivamente nós não vemos esse resultado acontecer então assim nós nos deparamos com essa realidade de descaso e estamos aqui para procurar reverter isso tenho visto que essa comissão trabalha para isso acontecer quero parabenizar também a você deputado Flávio Serafini como presidente aí nessa ocasião e a todos que somam esforços para que isso aconteça tá é nós estamos falando de uma situação que impacta a a classe trabalhadora nós estudantes a classe empresarial e também a classe política então assim é uma realidade que no momento é ruim para todos e por isso ela precisa mudar e assim eu espero que isso aconteça num cenário é muito breve tá estou aqui e não vou parar até que isso aconteça eu me alegro de ver que existem também outras pessoas se posicionando dessa forma tá porque nós precisamos de um mundo melhor e o mundo melhor vai começar a partir da educação nós precisamos dar essa atenção à educação e em especial a educação do subsequente então em função de várias falas que já foram apresentadas a realidade também é muito travou novamente João vivente estão conseguindo se formar agora é numa realidade de que a maioria não conseguiu é a constatação que eu tenho é de pessoas que começaram a estudar comigo agora 2022 mas já não conseguem mais então assim é precisamos mudar isso e precisamos mudar isso já então eu agradeço aqui a oportunidade parabenizo ainda outra vez o trabalho e vamos em frente muito obrigado obrigado João importante sua presença aqui conosco chamo para fazer uso da palavra o Vitor Saraiva do Instituto Federal Fluminense deputado Flávio Serafini mais uma vez obrigado aí pela oportunidade de estarmos aqui nesse debate importantíssimo que é da educação e eu acho que fica muito evidente o quanto que essas instituições que necessitam primordialmente da questão do transporte como instrumento de garantia da permanência dos estudantes e sua formação elas estão atingidas e atingidas ainda atingidas por um número de passagens que não é suficiente acho que isso ficou bem evidente na fala de todos aqui e principalmente pela característica dessas instituições que recebem estudantes de vários municípios então a passagem intermunicipal ela é extremamente fundamental aqui no Campos Cabo Frio por exemplo do Instituto Federal Fluminense nós fizermos um levantamento dessa necessidade além das 60 passagens a gente chega no número de pelo menos 70% dos estudantes precisando mais de 60 passagens para conseguir chegar ao Campos e uma outra coisa que eu gostaria de destacar já falada por outros colegas dos quais aqui saúdam todos os colegas dos institutos federais FITEC Fiocruz é a questão da qualidade desse serviço da precarização e o que vem acontecendo com uma série de retiradas de número de ônibus das linhas que fazem o transporte e isso daqui é muito evidente na região dos lagos que é uma das passagens mais caras do Brasil onde os municípios dependem muito dessa interligação nós dos institutos federais e as demais instituições atuamos na cadeia produtiva local isso aqui também já foi bem evidenciado então a gente fica realmente numa situação que além da questão do subsequente que é pauta hoje dessa reunião está muito clara essa necessidade mas a ameaça daqueles do concomitante e também do integrado continuam ocorrendo diariamente nós aqui em novembro tivemos o retorno das atividades presenciais para estudantes que precisavam fazer suas aulas práticas para concluir os seus cursos bom nessa situação nós tivemos aí a suspensão do direito desses estudantes pelo transporte pela CETRANSOL porque no Rio de Janeiro é a RioCard aqui quem faz a bilhetagem é a CETRANSOL a CETRANSOL impediu a passagem livre dos estudantes para que eles pudessem vir para o Instituto Federal Fluminense e o IFRJ Arraial do Cabo por conta de alegar questões de problemas financeiros pela pandemia e não haver repasse do Estado então isso foi uma situação muito grave que ocorreu aqui hoje a bilhetagem retornou após muita luta dos estudantes aqui que se mobilizaram e também aí no Rio de Janeiro para que isso acontecesse voltou agora a ocorrer essa liberação dos bilhetes mas os ônibus não param eles vêm lotados menores ao longo do caminho se der algum problema com o cartão são postos para fora do ônibus não conseguindo completar o seu translado isso acontece com extrema frequência e eu sei que isso não é uma característica só da região dos lagos ou do norte noroeste onde o Instituto Federal Fluminense está todos os colegas aqui relataram essa dificuldade então a ameaça em relação ao passe livre dos estudantes ela é diária e é diária para o subsequente que agora a gente tenta então realmente resolver essa questão através de todo esse esforço deputado Flávio e que todos fizeram para conseguir chegar a isso é uma vitória isso dos estudantes e das nossas representações como deputado que luta por esse direito mas a gente diariamente está sobre essa ameaça em relação a números como foi a primeira pergunta lá no início da reunião eu tive tempo aqui de fazer o levantamento dos números do Instituto Federal Fluminense e nós temos de subsequentes somente de subsequentes 1327 estudantes né de concomitantes nós temos 3607 estudantes e lembrando que o concomitante ele dá a possibilidade de quem já terminou o ensino médio também entrar então esses que já terminaram o ensino médio e entram eles ficam vulneráveis também porque eles não vão ter o direito do passe por estar estudando ainda em alguma escola do ensino médio então assim como o IFRJ bem colocou os colegas colocaram né a gente também trata aqui a questão de uma forma integrada então nós teríamos aí aproximadamente 5 mil estudantes nessa situação do Instituto Federal Fluminense né vulneráveis por conta da questão do passe livre para o subsequente e aí só para poder ilustrar a questão dos números nós temos 6.559 estudantes no integrado juntando isso mais projetos de EJA que nós temos nós temos 11.978 estudantes que são diretamente né impactados pela questão do passe livre e de todas essas lutas que estão ocorrendo e aqui os colegas muito bem colocaram né e descreveram toda essa questão então assim mais uma vez agradecer saúdo a todos os colegas né a resiliência desse processo como nos colocaram aqui são muito tempo muitos anos de trabalho para conseguir chegar a essa questão né o deputado Flávio colocou 4 anos aí de trabalho para poder chegar também a esse ponto que aqui está então parabenizo aqui a todos e todas por esse trabalho e aos estudantes aí nessa luta né diária que é se manter na escola querer estudar e como todos falaram aquilo que é direito tem que estar sendo o tempo todo obrigado para conseguir tá então obrigado mais uma vez é pela oportunidade e eu encerro aqui minha fala bom dia obrigado Vitor bom dia importante ter a participação também do Instituto Federal Fluminense junto conosco não tinha pego aqui não estava aqui na nossa lista de confirmações mas ficamos muito felizes com a presença de vocês também uma instituição fundamental que tem enfrentado esses problemas que a gente acompanhou de perto acionamos a Defensoria Pública acionamos a Secretaria de Estado de Educação nossa equipe esteve aí chegou a se reunir com a empresa de ônibus fazendo pressão para resolver o problema felizmente teve aí uma solução temporária e a gente espera que não volte esse tipo de problema inclusive essa questão do encerramento de algumas linhas tem nos preocupado muito afeta o direito à educação e afeta o conjunto do direito de ir e vir da nossa população então agora para fazer uso da palavra eu gostaria de chamar a Ana Luíza da Faietec Boa tarde a todos gostaria de cumprimentar os presentes eu sou juntamente com a professora Cecília que é diretora da Escola Técnico Estadual Albert Pinoli lá em Bacaxá a gente está representando todos os diretores da Faietec e vem trazer aqui para vocês um pouquinho da realidade que a gente enfrenta a Faietec é uma grande força que auxilia na formação técnica da nossa população está espalhada no Rio de Janeiro inteiro e faz um trabalho muito importante nessa capacitação que vai ajudar não apenas a essa melhoria da qualidade de força de trabalho para o nosso Estado mas também de uma melhoria de renda dessas famílias a realidade dos nossos estudantes é muito parecida com a de todos aqui apresentados então não cabe retomarmos essa questão mas vou trazer para vocês aqui alguns números nesse último ingresso concurso de ingresso a Faietec abriu 3.048 vagas no nosso subsequente com comitante para todo o Estado do Rio de Janeiro e qual é a realidade que a gente tem presenciado enquanto gestores nas várias unidades da rede Faietec é que ao longo desse um ano e meio que esses alunos ingressam na rede Faietec com comitante subsequente a gente vai tendo uma perda de alunos muito grande e em 90% dos casos 80 e pouco 90% dos casos que a gente vai mapeando através do serviço de orientação na secretaria pelos próprios coordenadores técnicos dos cursos é que esses alunos eles abandonam os abandonos eles se dão por conta de problemas com passe livre então a gente vai ter aí por exemplo agora o ingresso de 3 mil desses 3.048 alunos e a gente enquanto gestor já sabe que ao final desse um ano e meio cerca de 50% desses alunos ou seja 1.500 alunos não vão se formar não vão conseguir chegar a terminalidade dos seus cursos por conta dessa questão do passe livre então pra gente da FAETEX representa um problema muito sério que os gestores vem sinalizando frequentemente a comissão de educação antes era o professor Roberto Williams que fazia essa intermediação era o representante do fórum e que trazia essas questões pra essa comissão pra gente é urgente que essa questão se resolva no início desse ano a gente fez por exemplo aqui em Santa Cruz eu sou diretora de Santa Cruz aula inaugural com os alunos subsequentes e a primeira pergunta que eles nos fazem é diretora em relação ao passe livre e aí eu fui obrigada a dizer pra eles bom o veto do governador foi derrubado mas a gente ainda não tem uma efetivação de na realidade como tudo isso vai acontecer e como essa verba vai chegar pra esse aluno então é uma realidade muito triste porque nós temos profissionais altamente capacitados laboratórios as escolas preparadas pra receber esse aluno e a gente não consegue ver a terminalidade da nossa função nessa sociedade que é devolver pra sociedade essa mão de obra qualificada devolver pra essas famílias a possibilidade de uma renda melhor que vai não só desenvolver o nosso estado mas também trazer um benefício social pra essa nossa população então eu gostaria então eu gostaria muito que essa questão se resolvesse com a maior celeridade possível pra que nós enquanto gestores da FAETEC pudéssemos finalmente dizer aos nossos alunos tranquilizem-se porque a partir de tal data vocês estarão cobertos e poderão estar ingressando aqui na nossa escola com direito da sua passagem do seu acesso garantido a gente já começa a sentir as aulas aqui na FAETEC começaram em 14 de fevereiro na segunda semana de fevereiro estamos aí início de abril e a gente já começa a sentir nos nossos alunos o efeito da dificuldade de conseguir ter o acesso então todas as questões que já foram aqui apontadas alunos que conversam com os professores e que em uma semana vem determinados dias na semana seguinte vem outros pra que eles possam garantir ter alguma frequência nas aulas e algum conhecimento a gente já começa a perceber isso e a gente tem noção de que isso tudo vai se agravando até o final do primeiro semestre segundo terceiro e que a terminalidade ela fica extremamente comprometida devido a essa dificuldade de acesso a passagem bom então não vou me alongar muito porque acho que as questões mais importantes a gente já abordou aqui já foram abordadas por outras representatividades e institutos e reafirmar a importância de que essa questão seja resolvida com maior brevidade possível a nossa sociedade precisa disso a nossa comunidade precisa dessa presteza muito obrigado Ana Luíza acho que a participação é muito importante quero destacar que a gente também convidou a presidência da FITEC o presidente alegou que não havia recebido por e-mail o convite com antecedência eu caminhei pra ele ontem também pro WhatsApp infelizmente acabou não encaminhando nenhuma representação da presidência da FITEC então a gente fica feliz que o fórum de diretores esteja aqui representando a instituição afinal quem constrói a instituição é seu corpo docente são seus professores seus diretores eleitos e a gente fica muito feliz com a participação de vocês que nos traz essa informação tão importante porque a gente tem que enfrentar um problema chamado índice de evasão é importante que o Estado entenda isso porque não tem princípio da economicidade que se sustente num curso que tem 50% de evasão e tem mãos atadas pra garantir condições de permanência que é a verdade o que acontece hoje por exemplo com a FITEC a gente viu que os institutos federais ainda tentam dispor das suas verbas de assistência estudantil imagino que o CFET seja a mesma realidade mas a FITEC fica absolutamente de mãos atadas porque não tem essa verba de assistência estudantil disponível como os institutos federais então a gente tem que avançar e é nesse sentido que eu já quero chamar para fazer uso da palavra o subsecretário da Secretaria de Estado de Educação o senhor Leonardo Moraes que está acompanhando aqui a nossa audiência pública desde o início agradeço ao subsecretário pela presença por acompanhar o conjunto da audiência geralmente a gente chama os representantes do poder público para fazer uma fala inicial mas dessa vez o subsecretário aceitou a nossa sugestão de ter essa escuta sobre o quadro da educação técnico profissional aqui no Estado do Rio de Janeiro porque isso extrapola a competência do que a SEDUC hoje tem sua atuação mais diretamente voltada para a educação mas a SEDUC sem dúvida nenhuma é parte fundamental da resolução desse problema relacionado ao passe livre então eu quero destacar que a Paula Zem representante aqui da Casa Civil nessa audiência ela teve que sair mas ela deixou aqui um estou aqui deputado caso caia eu já deixei o recado aí mas eu posso falar assim obrigado estou aqui estou acompanhando caso eu caia eu passo a palavra aqui para o nosso subsecretário Leonardo Moraes e na sequência você faz uso da palavra tá Paula bom mais uma vez obrigado pela presença subsecretário aí deputado boa boa tarde já né no dia 16 agradeço aí a o convite que ficou parabenizo também a lei que é de dia 4 que é de dia 4 março 22 agora pela diária oficial que fala sobre sobre a temática do assunto eu acho que foi importante a fala de todos os dentes e estudantes também primeiramente até porque a nossa ideia é construir algo que atenda a todos então é diferente das outras temáticas como ontem a gente conversou sobre sobre a questão alimentar essa é uma temática que em função da legislação recente né do dia 4 de março nós vamos ouvir todos para poder regulamentar da melhor forma possível e aí a gente tem alguns desafios com relação a regulamentação eu entendo que o governo do estado né transpassa um pouco o assunto da secretaria de educação envolve outros entes como o senhor já já vem convocou a casa civil a paula zen que é uma grande experiência também dentro do estado secretaria de transporte como se precisa envolver também a secretaria de planejamento e as contribuições da feitec são muito importantes a nossa a nossa ideia né é que o governo do estado como um todo uma vez que passa por falha secretaria tem uma fala única dentro disso o que a gente gostaria né que na próxima audiência o governo do estado ele já tenha já uma fala porque são muito desafios vou levantar algumas questões aqui por exemplo a questão do fluxo sobrano como a gente vai trabalhar com as unidades que não são o sistema de educação estadual nós precisamos criar um canal assim a gente tem está modelando algumas situações né Morena Morena nosso coordenador de transporte a gente precisa refinar isso para a gente colocar na rua mas colocar na rua uma coisa que não nos traga nenhum tipo de problema nós temos também a questão da levantada alguns pontos as condições o aluno que já está já tem um cartão que faz estudar na parte da noite são alguns detalhes que eu acho que a gente precisa refinar para não trazer nenhum tipo de problema ser uma coisa benéfica para o nosso usuário a gente tem consciência que o transporte público é um direito social a garantia de mobilidade humana dos nossos alunos ela precisa ser efetivamente colocada é um pleito uma defesa que o secretário já vinha já alertando a gente já tinha acompanhamento da matéria que estava sendo trabalhado na Assembleia Legislativa pelo senhor pela comissão de educação pelo vice-presidente da casa então a proposta a gente tem acho que a gente pode abrir a palavra para os demais entes do governo do estado mas eu gostaria de fixar uma data para o senhor para a gente estar voltando ao assunto e aí já com a proposta já da regulamentação falando pelo governo do estado não somente pela secretaria de educação uma vez que envolve várias secretarias além de agora então não há de previsão orçamentária é algo que a gente vai ter que trabalhar juntos e a cada passo a cada momento a ideia é dando sempre transparência passando para o senhor para a comissão de educação mas a gente fazer algo consistente algo que realmente vá atender a todos e que seja uma solução para os nossos alunos esse prazo eu esse mês é um mês que tem vários vários feriados né eu entendo que assim se a gente estiver aí em torno de 30 dias eu acho que é um prazo razoável para a gente estar apresentando uma proposta e a gente voltar a discutir acima disso Bom secretário eu agradeço a disposição eu vou sugerir que a gente busque fazer uma reunião na semana que vem porque a gente na verdade teve essa legislação complementar mas tem uma decisão judicial também que precisa ser cumprida e aí eu acho que a gente pode trabalhar com esse prazo de 30 dias para buscar a efetivação né e a gente então para isso precisa conversar um pouco antes então vou sugerir um calendário vamos ouvir aí também a fala da secretaria de transportes a fala da casa civil mas vamos tentar ver se a gente consegue acelerar esse calendário para que a gente tenha esse prazo de efetivação porque as aulas já se iniciaram em alguns cursos em outros tem editais um pouco diferenciados estão se iniciando agora e quanto mais tempo a gente demora a gente vai perder aí milhares de estudantes né com uma legislação já em vigor então vamos tentar acertar esse calendário vamos ouvir os demais representantes do governo ver se a gente consegue acertar tá bom muito obrigado pela presença Álvaro da secretaria de transportes obrigado pela presença também Boa tarde do Serafine bom dia boa tarde né é cumprimentando o senhor cumprimento todos os membros aí da mesa demais companheiros que falaram que me antecederam né falaram antes é vão ser daqueles que dela usufruem e que nela trabalham. É bastante louvável esse esforço seu, parlamentar, de todas as pessoas que são lutadores sociais nesse segmento. Acreditamos, e já falo mais como uma visão minha, que essa parte da educação é fundamental. Fundamental não como eu estou falando, porque é essencial, como eu estou falando, para a formação do nosso jovem. A Secretaria de Transportes vai colaborar com esses esforços que o secretário Jonathan Cedric acabou de dizer. Vamos colaborar na elaboração dessa regulamentação para que essa medida possa entrar logo em excepção. E os estudantes possam ter aí o direito de garantir. De nossa parte, como atividade e-mail, que a Secretaria de Transportes é nesse caso, é a contribuição, é o nosso grão de areia, é o que a gente pode contribuir. Mas contem com a nossa Secretaria para atuar ativamente nessa regulamentação e nos procedimentos, que certamente depois nos envolverão. Agradeço a oportunidade de falar. E, enfim, é o que eu gostaria de dizer. Apenas antes de concluir, e eu não falo isso com justificativa, ou deixar de perceber o que é um direito, e nada parecido, apenas deixe-me claro que todas essas questões transversais que foram tocadas durante a nossa vivência de hoje, o sistema de transporte atravessa a sua maior crise da sua história, o porte público. Quer dizer, com isso, os direitos vão ser cesseados. Apenas como pano de fundo, é importante que todos nos estivamos conscientes de que o momento do porte público é dedicado. Me refiro a custeio, me refiro a aumento de custos operacionais, e me refiro, principalmente, a crise de financiamento, que é não só um problema do Estado do Rio, não só um problema do Brasil, mas um problema do mundo todo. Especialmente os países envolvidos em desenvolvimento comunal. Então, apenas como 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 chamar a atenção por esse assunto, mas o que torna o nosso desafio ainda mais 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 difícil, né? Mas não é porque é difícil que nós vamos ter esse direito. Vamos trabalhar nossa regulamentação para que esse direito possa ser exercido pelo Instituto. Bom, obrigado. Obrigado. Gostaria de chamar para ajudar a palavra agora o representante da Casa Civil, a Paula Azen. Olá. Deputado, me escuta? Estão me chegando bem. Perfeitamente. Perfeitamente, deputado. Bom, primeiramente, queria cumprimentar você mais uma vez aí por trazer, por fazer parte aí você, Valdeck, e outros deputados que trazem esses temas que são tão importantes para o desenvolvimento não só da educação, mas o desenvolvimento do nosso Estado. Agora, na Casa Civil... Oi, Paula. Uma das grandes questões... Oi. Oi, deu uma cortadinha na sua fala. Você falou agora na Casa Civil, aí cortou a sua fala. Isso, agora na Casa Civil, com essa, enfim, outra atribuição, de interlocução, de integração entre as secretarias. Então, eu estou aqui hoje para, primeiramente, dizer que um dos pontos sobre a questão de gratuidade, também passa junto do governo, que já vem há um tempo para o setor de transportes, então, o setor rodoviário tem também vindo reclamar disso e dizer que para eles isso é uma questão, e aí casa com o que o Álvaro acabou de falar sobre esse momento que o transporte está passando. Então, é entender que isso dá um problema que acaba sendo muito maior. o que importa ter gostado. Oi, Paula, está tendo bastante interrupção na sua fala. Eu posso ler o que você escreveu. É o transporte ao estado. Oi, Paula, a gente não está conseguindo te entender, Paula. Oi, Paula, agora te cortou completamente. Bom, a Paula era subsecretária de transportes, atualmente ela é da equipe da Secretaria da Casa Civil, por isso que ela falou que agora está em outro lugar fazendo essa interlocução. Paula, a gente não está conseguindo te ouvir. Bom, a Paula colocou um texto aqui no chat, para quem está aqui na sala e não está acompanhando o chat, dizendo que está em trânsito, mas que ela já escreveu isso para caso tivesse dificuldade de conseguir falar. Ela cumprimentou todos os presentes, disse que acompanhou toda a audiência, que esse é um tema muito importante para além da educação e que se comprometeu em nome da Casa Civil a assentar com a equipe da Casa Civil para ver o que está travando a efetivação da lei que já está em vigência. Se propôs a trazer a Secretaria de Educação também para essa conversa para entender com o setor de transporte da Secretaria de Educação quais são as dificuldades para garantir o direito ao transporte dos estudantes. Então, ela colocou essa nota que converge com a fala do subsecretário de Educação e com a nossa preocupação da gente ter esse encaminhamento de buscar o mais rápido possível garantir que uma lei que já está em vigor seja efetivada. A gente não está mais discutindo vigência da lei. Já havia uma decisão judicial anterior. A gente conseguiu nesse sentido aprovar uma lei que já nos respalda inclusive se a lei anterior que ainda está sendo discutida judicialmente for derrubada numa instância superior. A gente tem uma outra lei mais atual que inclusive sana eventuais vícios que venham a ser confirmados por essa ação judicial. Então, o que a gente tem é necessidade da lei ser colocada em vigor. Inclusive, com base na decisão judicial esse financiamento hoje do transporte dos estudantes do concomitante e do subsequente não precisa sequer ser feito com o recurso do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Com a legislação que a gente aprovou adicional a gente tem essa possibilidade caso o Estado entende que é pertinente ou que não tenha recursos para subsidiar esses cursos com atualmente subsidiar o conjunto do passe-livre dos demais estudantes. ou seja, hoje o Estado tem um conjunto de ferramentas legais que permitem a efetivação desse direito. Tem que colocar em prática. E do ponto de vista também da operacionalidade é importante destacar que hoje o IFRJ, o IFE, o Cefete, a Joaquim Venâncio já possuem uma colaboração permanente com a Secretaria de Estado de Educação que é o que garante o passe-livre dos estudantes dos cursos integrados. então essa colaboração já existe permanentemente todos os meses esses institutos repassam para a Seduc informações sobre os estudantes que conseguem dessa forma acessar o RioCard. então isso não é um processo complexo o mesmo vale para a FAETEC que é uma instituição estadual então o processo de solução dessas dificuldades deve ser mais breve ainda. O que a gente precisa na verdade é assimilar o novo cadastro de estudantes que possam ser resolvidos que possa ser contemplado por esse passe-livre. E aí é importante destacar a gente hoje já tem operacionalidade do passe-livre intermunicipal para mais de um milhão de estudantes só na rede estadual são mais de 700 mil a gente tem estudantes das redes municipais e das redes federais o que a gente está colocando que vai precisar ser absorvido pela Seduc é um universo que na melhor das hipóteses vai se aproximar de 20 mil mas que dependendo do recorte que for ser dado inicialmente vai gerar ao redor de 5 mil estudantes no máximo com um corte que seja bastante porque a gente na verdade tem uma quantidade de estudantes que já são contemplados porque são concomitantes tem uma matrícula na escola pública e a outra numa das nossas redes de educação profissional o problema aí é que como o RioCard é oferecido pelo CPF o estudante tem uma limitação dos 60 passes tem que ser revisto ou passa a oferecer o RioCard pela matrícula o que a legislação atual já permite embora a operacionalidade do RioCard não seja assim ou interpretando que o estudante tem esse direito previsto em lei também no concomitante você garantia um aumento do número de passes talvez o mais fácil seja entender que a lei fala das duas modalidades e que o estudante por isso teria direito a dois cartões vinculados cada um a uma matrícula e esse talvez seja um debate mais operacional que tem que ser feito no caso do estudante do concomitante e no caso subsequente a emissão de novos cartões com a incorporação desse novo universo de alunos então subsecretário representante da Secretaria de Transportes subsecretário de Educação então eu quero reiterar então esse encaminhamento que a gente faça uma reunião tente agendar para a semana que vem eu me comprometo nesse caminho encaminhar para a procuradoria de vocês e obviamente para vocês também toda a legislação pertinente ao tema as decisões judiciais porque a gente sabe também que tem uma falha da justiça aí que não notificou a Secretaria de Estado pelo cumprimento da decisão judicial a gente tem feito a nossa parte ao aprovar a legislação agora no dia 3 de março tendo ela sido publicada no dia 4 de março a gente logo na sequência aprovou a realização dessa audiência pública e está realizando hoje com todos esses convidados então a gente entende que tem uma urgência porque o transcorrer do ano letivo significa o aumento das evasões que estão direcamente relacionadas aqui como foi colocado nas diferentes falas e aí a gente na verdade não está falando só de números está falando de pessoas de estudantes que talvez estejam ali abandonando seus sonhos ou abandonando a sua única possibilidade na vida de tentar buscar um tipo de qualificação que permita ter um trabalho um pouco mais bem remunerado que garanta melhores condições para o sustento da sua família então o principal encaminhamento é esse a gente queria essa audiência aqui com todos esses atores para que houvesse uma sensibilidade de todos nós representantes do poder público sobre a urgência desse tema para que a gente pudesse ter uma dimensão do universo acho que foi muito importante inclusive esse debate a partir dos números do IFRJ nos permitiram ter uma dimensão sobre essa questão que caminha em conjunto da formação concomitante da formação subsequente inclusive boa parte dos cursos são cursos que oferecem vagas nas duas modalidades o mesmo curso concomitante subsequente a diferença é que o que cursa como subsequente já terminou isso no médio e o que cursa como concomitante ainda está cursando o ensino médio por isso a modalidade se torna concomitante mas na maioria hoje das instituições a gente tem oferta em conjunto de vagas nesses cursos para esses estudantes então é isso passe livre é um direito é fundamental para garantir o acesso à educação e a gente continua firme trabalhando para que se efetive de fato esse direito e os estudantes não precisem abandonar a escola porque tem que fazer uma escolha cruel entre pagar a passagem ou comprar um prato de comida isso é absolutamente inaceitável a gente entende que afronta contra a dignidade humana afronta contra direitos básicos e vai trabalhar para que isso seja efetivado o mais rápido possível então agradeço a presença de todas e todos e solicito e solicito aos representantes presentes do Instituto Federal Fluminense do IFRJ da FAETEC que o que a gente hoje debateu aqui nos seja depois encaminhado de forma discriminada com os números dos estudantes matriculados nomes matrículas porque a gente quando for se reunir com a Secretaria de Transportes e de Educação na semana que vem a gente já vai levar essas informações de forma discriminada para que os trabalhos caminhem o mais rápido possível tem uma lei em vigor temos fontes de custeio temos capacidade de pagamento e temos que operacionalizar tudo isso o mais rápido possível para garantir o direito à educação tá bom muito obrigado a presença de todas e todas reitero aqui como foi colocado a fala de alguns estudantes Edson Luiz segue presente na luta de cada um de vocês na luta de todos nós pela garantia do direito à educação e pela garantia da democracia no nosso país boa tarde a todas e todos está encerrada a nossa audiência pública posso tirar uma foto? muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado Legenda Adriana Zanotto